Música Prefácio Como fazer amigos e influenciar pessoas, foi publicado pela primeira vez em 1937. Em uma edição de apenas 5 mil cópias. Nem Dale Carnegie, nem os editores, Simon e Schuster, anteciparam mais do que esta venda modesta. Para o seu espanto, o livro se tornou uma sensação da noite para o dia. E uma edição após outra, foi publicada para satisfazer a demanda pública. Como fazer amigos e influenciar pessoas, tomou o seu lugar na história da publicação, como um dos best-sellers internacionais de todos os tempos. Ele tocou um nervo e preencheu uma necessidade humana. Foi mais do que um fenômeno caprichoso dos dias após a Grande Depressão, conforme evidenciado pelas suas vendas contínuas e ininterruptas até os anos 80, quase meio século mais tarde. Dale Carnegie costumava dizer que era mais fácil fazer um milhão de dólares do que inserir uma frase na língua inglesa. Como fazer amigos e influenciar pessoas, se tornou essa frase, citada, parafraseada, parodiada, usada em inúmeros contextos, de caricaturas políticas a romances. O livro em si já foi traduzido para quase todas as línguas escritas conhecidas. Cada geração descobriu uma nova faceta e a achou relevante. O que nos leva a uma pergunta lógica. Por que revisar um livro que provou e continua a aprovar o seu chamariz vigoroso e universal? Por que mexer com o sucesso? Para responder a estas perguntas, é importante saber que o próprio Dale Carnegie foi um revisor incansável de seu trabalho durante toda a sua vida. Como fazer amigos e influenciar pessoas, foi escrito para ser usado como um livro acadêmico em seus cursos sobre discursar eficientemente e relações humanas. E é usado nestes cursos ainda hoje. Até a sua morte em 1955, ele aprimorava e revisava o próprio curso continuamente, para que pudesse ser aplicado à evolução das necessidades de um público sempre em crescimento. Nenhum outro foi tão sensível às correntes de mudança da vida moderna quanto Dale Carnegie. Ele sempre melhorava e aprimorava os seus métodos de ensino. Atualizou o seu livro sobre discursar eficientemente várias vezes. Se tivesse vivido mais, ele mesmo teria revisado como fazer amigos e influenciar pessoas para melhor refletir as mudanças no mundo, desde os anos 30. Muitos dos nomes de pessoas famosas no livro, bem conhecidas na época de sua primeira publicação, não serão mais reconhecidos por muitos dos leitores ou ouvintes de hoje. Certos exemplos e frases parecem incomuns e antiquados em nosso clima social, como aqueles encontrados em um romance vitoriano. A mensagem importante e o impacto geral do livro foram enfraquecidos até certo ponto. O nosso objetivo, portanto, nesta revisão, é esclarecer e reforçar o livro para o leitor moderno, sem mexer com o conteúdo. Não alteramos o como fazer amigos e influenciar pessoas, exceto para remover algumas coisas e acrescentar alguns exemplos contemporâneos. O estilo ousado e jovial de Carnegie está intacto, e até a gíria dos anos 30 continua ali. Dale Carnegie escreveu como ele falava, de forma intensivamente exuberante, coloquial e discursiva. Então, a sua voz ainda fala tão forte como nunca, no livro e em seu trabalho. Milhares de pessoas em todo o mundo estão sendo treinados nos cursos de Carnegie em números crescentes a cada ano. E outras milhares de pessoas estão lendo e estudando como fazer amigos e influenciar pessoas, e sendo inspiradas a usar os seus princípios para melhorar as suas vidas. A todas elas, nós oferecemos esta revisão no espírito de afiar e polir uma ferramenta bem elaborada. Dorothy Carnegie A senhora Dale Carnegie Como este livro foi escrito e por quê? Por Dale Carnegie Durante os primeiros 35 dias do século XX, as editoras da América publicaram mais de um quinto de um milhão de livros diferentes. A maioria deles era extremamente maçante, e muitos foram desastres financeiros. Eu disse muitos. O presidente de uma das maiores editoras do mundo confessou a mim que a sua empresa, após 75 anos de experiência em publicação, ainda perdia dinheiro em 7 de cada 8 livros que publicava. Por que, então, tive a ousadia de escrever outro livro? E após tê-lo escrito, por que você deve dar-se ao trabalho de lê-lo ou ouvi-lo? Ambas são perguntas justas, e vou tentar respondê-las. Desde 1912, eu ministro cursos a homens e mulheres de negócios e para profissionais em Nova York. Comecei ministrando cursos apenas sobre discursar em público, cursos elaborados para treinar adultos, através da experiência real, a pensarem por si mesmos e expressarem as suas ideias com maior clareza, mais eficiência e mais equilíbrio, em entrevistas de negócios e perante grupos. Mas, gradualmente, com o passar dos anos, eu percebi que, embora precisassem de treinamento para discursar eficientemente, elas precisavam de mais treinamento na arte de se dar bem com as pessoas, nos negócios do dia a dia e nos contatos sociais. Também percebi, gradativamente, que eu também precisava deste treinamento. Quando eu olho para trás, ao longo dos anos, fico estarrecido com a minha frequente falta de fineza e entendimento. Como eu queria que um livro sobre este assunto tivesse sido colocado em minhas mãos 20 anos atrás? Teria sido uma vantagem inestimável. Lidar com pessoas é provavelmente o maior problema que você enfrentará, especialmente se você estiver no ramo de negócios. Sim, isso também é verdade se você for uma dona de casa, um arquiteto ou um engenheiro. Uma pesquisa realizada há alguns anos, patrocinada pela Carnegie Foundation para o avanço do ensino, descobriu um fato importante e significativo. Um fato mais tarde confirmado em estudos adicionais pelo Carnegie Institute of Technology. Essas investigações revelaram que até em ramos técnicos como a engenharia, aproximadamente 15% do sucesso financeiro de uma pessoa é devido ao conhecimento técnico, e aproximadamente 85% é devido à competência em engenharia humana, a personalidade e a capacidade de liderar pessoas. Por muitos anos, eu ministrei em cursos, a cada período, no Clube de Engenheiros da Filadélfia e também em cursos para o Capítulo de Nova York, do Instituto Americano de Engenheiros Elétricos. Provavelmente, um total de mais de 500 mil engenheiros já passaram pelas minhas classes. Eles vieram a mim quando finalmente perceberam, após anos de observação e experiência, que os funcionários mais bem pagos na engenharia geralmente não eram aqueles que sabiam mais sobre a engenharia. Por exemplo, é possível contratar engenheiros, contadores, arquitetos ou qualquer outro profissional com mera competência técnica por salários nominais. Mas, a pessoa que possui conhecimento técnico mais a capacidade de expressar ideias, de assumir a liderança e despertar o entusiasmo nas pessoas, essa pessoa tem a possibilidade de ganhos mais elevados. No ápice de sua atividade, John D. Rockefeller disse que a capacidade de lidar com pessoas pode ser adquirida como uma commodity, como o açúcar ou o café. E eu pagarei mais por esta capacidade, disse John D., do que qualquer outra debaixo do sol. Você não acha que todas as universidades da Terra iriam ministrar cursos para desenvolver a capacidade de mais alto preço debaixo do sol? Mas, se houver apenas um curso prático de bom senso, do tipo oferecido aos adultos em apenas uma universidade da Terra, eu desconheço até hoje. A Universidade de Chicago e a United YMCA Schools realizaram uma pesquisa para determinar o que os adultos queriam estudar. Esta pesquisa custou 25 mil dólares e levou dois anos. A última parte da pesquisa foi realizada em Meriden, Connecticut. Ela havia sido escolhida como uma típica cidade americana. Cada adulto em Meriden foi entrevistado e solicitado a responder a 156 perguntas. Esta pesquisa revelou que a saúde é o primeiro interesse dos adultos e o seu segundo interesse são pessoas. Como entender e conviver com as pessoas. Como fazer as pessoas gostarem de você. E como convencer as pessoas a pensar como você. Então, o comitê que estava realizando a pesquisa resolveu oferecer este curso aos adultos em Meriden. Eles procuraram diligentemente por um livro acadêmico prático sobre o assunto e não encontraram nenhum. Finalmente, abordaram uma das autoridades com excelência em educação para adultos e perguntaram se ele conhecia algum livro que satisfaria as necessidades deste grupo. Não, ele respondeu. Eu sei o que estes adultos querem, mas o livro que eles querem nunca foi escrito. Eu sabia, por experiência, que esta afirmação era verdadeira. Porque eu mesmo procurei durante anos por um manual prático e funcional sobre relações humanas. Já que não existia nenhum livro, eu tentei escrever um, para utilizar nos meus cursos. E aqui está. Espero que você goste. Em preparação para este livro, eu li tudo o que pude encontrar sobre o assunto, em colunas de jornal, artigos em revistas, registros do fórum familiar, textos de velhos filósofos e novos psicólogos. Além disso, eu contratei um pesquisador para passar um ano e meio em várias bibliotecas lendo tudo o que eu havia omitido, passando horas lendo livros espessos e eruditos sobre psicologia, aprofundando-se em centenas de artigos de revistas, procurando, através de inúmeras biografias, verificar como os grandes líderes de todas as idades lidaram com pessoas. Nós lemos as suas biografias. Nós lemos as histórias sobre as vidas de todos os grandes líderes desde Júlio César a Thomas Edison. Eu me lembro que nós lemos mais de cem biografias somente de Theodore Roosevelt. Estávamos determinados a não poupar nenhum tempo, nenhuma despesa, para descobrir todas as ideias práticas usadas por qualquer pessoa através dos anos para fazer amigos e influenciar pessoas. Eu, pessoalmente, entrevistei um grande número de pessoas de sucesso, alguns deles famosos mundialmente, inventores, como Marconi e Edison, líderes políticos, como Franklin D. Roosevelt e James Farley, líderes de negócios, como Owen D. Young, artistas de cinema, como Clark Gable e Mary Pickford, e exploradores, como Martin Johnson, para tentar descobrir as técnicas que elas usaram nas relações humanas. Com todo esse material, eu preparei um pequeno discurso. Eu o chamei de Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu digo curto. No início, era curto, mas logo se expandiu para uma palestra que consumiu uma hora e meia. Por vários anos, eu ministrei esta palestra a cada curso para adultos do Carnegie Institute, em Nova Iorque. Eu ministrava a palestra e pedia aos ouvintes que saíssem e atestassem em seus negócios e contatos sociais, e depois, que voltassem para a classe e compartilhassem as suas experiências e os resultados que obtiveram. Que dever interessante! Estes homens e mulheres, famintos pelo autodesenvolvimento, estavam fascinados com a ideia de trabalhar em um novo tipo de laboratório, o primeiro e único laboratório de relacionamentos humanos para adultos que já existiu. Este livro não foi escrito no sentido normal da palavra. Foi evoluindo como uma criança se desenvolve. Cresceu e progrediu a partir daquele laboratório, de experiência de milhares de adultos. Há muitos anos, começamos com uma lista de regras impressas em um cartão menor do que um cartão postal. No período seguinte, nós imprimimos um cartão maior, um folheto, e depois, uma série de livretos, cada um expandindo em tamanho e escopo. O resultado de 15 anos de experiência e pesquisa foi este livro. As regras que estabelecemos aqui não são meras teorias ou adivinhação. Elas funcionam como mágica. Pode parecer incrível, mas eu vi a aplicação destes princípios literalmente revolucionar as vidas de muitas pessoas. Como ilustração, um homem com 314 funcionários frequentou um destes cursos. Por muitos anos, ele havia ordenado, criticado e condenado os seus funcionários sem restrição ou descrição. Gentileza, palavras de elogio e encorajamento eram estranhas aos seus lábios. Após estudar os princípios discutidos neste livro, este empregador alterou consideravelmente a sua filosofia de vida. Agora, a sua organização está inspirada numa nova fidelização, um novo entusiasmo e um novo espírito de trabalho em equipe. 314 inimigos haviam se transformado em 314 amigos. Como ele disse em um discurso na frente da classe, quando eu caminhava em meu estabelecimento, ninguém me cumprimentava. Na verdade, os meus funcionários desviavam o olhar quando viam que me aproximava. Mas agora, eles são todos meus amigos e até o porteiro me chama pelo meu primeiro nome. Este empregador obteve lucros maiores, mais lazer e, o que é infinitamente mais importante, ele encontrou muito mais felicidade em seus negócios e em seu lar. Inúmeros vendedores aumentaram as suas vendas consideravelmente mediante o uso destes princípios. Muitos abriram novas contas, contas que anteriormente haviam solicitado em vão. Executivos receberam mais autoridade, autonomia, e um salário maior. Um executivo relatou um grande aumento de salário porque ele aplicou estas verdades. Outro, um executivo da Philadelphia Gas Works Company, foi notificado que seria rebaixado de posto aos 65 anos de idade por causa de sua agressividade e de sua incapacidade de liderar pessoas competentemente. Este treinamento não apenas o salvou de ser rebaixado, mas o promoveu com um salário maior. Em inúmeras ocasiões, os cônjuges, convidados ao banquete oferecido no final do curso, me contaram que os seus lares estavam mais felizes desde que as suas esposas ou os seus maridos iniciaram este treinamento. Muitas vezes, as pessoas ficam surpreendidas com os novos resultados que alcançam. Tudo parece mágica. Em alguns casos, em seu entusiasmo, eles me telefonaram em casa no domingo porque não conseguiam esperar 48 horas para me contar sobre as suas realizações durante a sessão regular do curso. Um homem foi tão impactado pela palestra sobre estes princípios que ele ficou até altas horas da noite discutindo-os com outros membros da classe. Às três da manhã, os outros foram embora, mas ele foi tão despertado pela percepção de seus próprios erros, tão inspirado pela visão de um mundo novo e mais rico abrindo as portas para ele que não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir naquela noite ou no dia seguinte ou na noite seguinte. Quem era ele? Um indivíduo ingênuo e sem treinamento, pronto a se entusiasmar com qualquer nova teoria que surgia? Não. Completamente o oposto. Ele era um marchand muito sofisticado, um homem conhecido na cidade que falava três idiomas fluentemente e que se havia graduado em duas universidades europeias. Enquanto eu estava escrevendo este capítulo, recebi uma carta de um alemão da velha escola, um aristocrata cujos antepassados haviam servido por gerações como oficiais profissionais do exército sob os Hohenzollerns. A sua carta, escrita de um navio transatlântico a vapor, contava sobre a aplicação destes princípios e quase se erguia como um fervor religioso. Outro homem, um senhor de idade de Nova York, graduado em Harvard, um homem rico e proprietário de uma grande fábrica de tapetes, declarou que havia aprendido mais em 14 semanas de treinamento sobre a arte de influenciar pessoas do que havia aprendido nos seus quatro anos na universidade. É um absurdo? É engraçado? Fantástico! É claro, você tem o privilégio de desprezar esta afirmação com qualquer adjetivo que você quiser. Eu estou meramente relatando, sem comentários, uma declaração feita por um graduado de Harvard, conservador e eminentemente bem-sucedido, em um discurso público para aproximadamente 600 pessoas, no Clube Yale de Nova York, na noite de quinta-feira, 23 de fevereiro de 1933. Comparado ao que deveríamos ser, disse o famoso professor William James de Harvard, estamos somente meio acordados. Estamos fazendo uso de apenas uma pequena parte de nossos recursos físicos e mentais. Ampliando esta afirmação, o ser humano, portanto, vive enclausurado dentro dos seus limites. Ele possui poderes de vários tipos que normalmente não usa. Poderes que você normalmente não usa. o objetivo central deste livro é ajudá-lo a descobrir, desenvolver e fazer o melhor proveito de todos estes ativos que estão dormentes e inutilizados. educação, disse o Dr. John G. Hibben, ex-presidente da Universidade de Princeton, é a capacidade de enfrentar as situações da vida. Se após concluir os três primeiros capítulos deste livro, você não estiver um pouco mais equipado para enfrentar as situações da vida, então, eu considerarei este livro como um desastre total para você. porque o grande objetivo da educação, disse Herbert Spencer, não é conhecimento, mas ação. E este é um livro de ação. Dale Carnegie, 1936. Nove sugestões sobre como aproveitar melhor este livro. 1. Se você desejar tirar o maior proveito deste livro, há uma exigência indispensável, um ponto essencial, infinitamente mais importante do que qualquer regra ou técnica. A não ser que você tenha este requisito fundamental, mil regras sobre como estudar terão poucos resultados. E se você tiver este dote básico, então você obterá maravilhas sem ler quaisquer das sugestões sobre como tirar o maior proveito de um livro. Qual é este requisito mágico? Simplesmente, o desejo profundo e ardente de aprender. Uma determinação vigorosa para aumentar a sua capacidade de lidar com pessoas. Como você pode desenvolver tal compulsão? Lembrando-se constantemente sobre como estes princípios são importantes para você. Imagine como o seu domínio deles irá auxiliá-lo a ter uma vida mais rica, cheia, mais feliz e mais proveitosa. Diga a si mesmo várias vezes, a minha popularidade, a minha felicidade e o meu senso de valor dependem, e não pouco, na minha capacidade de lidar com as pessoas. 2. Ouça cada capítulo rapidamente pela primeira vez para que você tenha uma noção do texto. Provavelmente, você será tentado a correr para o próximo, mas não faça isso, a não ser que você esteja ouvindo meramente por lazer. Mas se você estiver ouvindo porque você quer aumentar a sua capacidade em relações humanas, então volte e ouça novamente cada capítulo minuciosamente. Em longo prazo, isso significa que você poupará tempo e obterá melhores resultados. 3. Pare frequentemente em sua audição para meditar sobre o que está ouvindo. Pergunte a si mesmo sobre como e quando você pode aplicar cada sugestão. 4. Ouça com um bloco de papel, lápis ou caneta à mão. Quando ouvir uma sugestão que acha que pode usar, anote-a. E se for uma sugestão de quatro estrelas, destaque-a com quatro asteriscos. Isso facilitará uma rápida revisão depois. 5. Conheci uma mulher que fora gerente de escritório para uma grande seguradora por 15 anos. Mensalmente, ela lia todos os contratos de seguro que a sua empresa havia emitido naquele mês. Sim, ela lia muitos dos mesmos contratos mês após mês, ano após ano. Por quê? Porque a experiência havia lhe ensinado que esta era a única forma dela manter as suas provisões claramente em sua mente. Certa vez, passei quase dois anos escrevendo um livro sobre discursar em público e ainda sentia que eu precisava voltar a ele de vez em quando para lembrar o que eu havia escrito em meu próprio livro. A rapidez com que nós esquecemos é surpreendente. Então, se você quiser ter um benefício verdadeiro e duradouro deste audiolivro, não é suficiente ouvi-lo uma vez e rapidamente. Após ouvi-lo minuciosamente, você deve passar algumas horas revisando-o todo mês. Guarde-o em sua mesa, na sua frente, todo dia. Dê uma olhada nas anotações ou ouça-o frequentemente. Continue sempre a se impressionar com as ricas possibilidades de desenvolvimento que são iminentes. Lembre-se que o uso destes princípios se tornará habitual somente mediante uma campanha contínua e vigorosa de revisão e aplicação. Não há outro jeito. 6. Bernard Shaw disse certa vez, Se você ensinar algo a um homem, ele nunca vai aprender. Shaw estava certo. A aprendizagem é um processo ativo. Nós aprendemos fazendo. Então, se você deseja dominar os princípios que está estudando neste livro, faça algo a respeito. Aplique estas regras sempre que puder. Isso se você não esquecê-las rapidamente. Somente o conhecimento que você usa permanece em sua mente. Você talvez encontre dificuldade em aplicar estas sugestões em todo o tempo. Eu sei porque eu escrevi o livro e eu ainda encontro dificuldade em aplicar tudo o que eu defendo aqui. Por exemplo, quando você está descontente, é mais fácil criticar e condenar do que tentar entender o ponto de vista da outra pessoa. É mais fácil encontrar uma falha do que elogiar. O normal é falar sobre o que você quer e não sobre o que a outra pessoa quer e assim por diante. Então, quando você ouvir este livro, lembre-se que você não está apenas tentando adquirir informações. Você está tentando formar novos hábitos. Ah, sim! Você está tentando uma nova forma de vida. Isso exige tempo e persistência e aplicação diária. Então, consulte este audiolivro frequentemente. Considere-o como um manual de trabalho sobre relações humanas. E sempre que você for confrontado com algum problema específico, tal como lidar com uma criança, convencer o seu cônjuge quanto ao seu modo de pensar ou satisfazer um cliente irritado, hesite em fazer a coisa natural, a coisa impulsiva. Isto normalmente não dá certo. Ao invés disso, consulte este texto e revise as suas anotações. Depois, tente estas novas maneiras e observe a mágica que elas farão por você. 7. Ofereça ao seu cônjuge, seu filho ou algum colega de trabalho, 50 centavos ou 1 real cada vez que ele ou ela te pegar violando certo princípio. Considere isto como um jogo sobre o domínio destas regras. 8. Certa vez, o presidente de um banco importante de Wall Street descreveu em um discurso na frente de uma das minhas classes um sistema altamente eficiente que ele usava para o autodesenvolvimento. Este homem tinha um pouco de escolaridade formal. Mesmo assim, ele havia se tornado um dos maiores financistas da América e confessou que devia grande parte de seu sucesso à contínua aplicação de seu sistema feito em casa. É isto que ele faz. Vou tentar expressar o que ele disse da melhor forma possível. Durante anos, eu mantenho uma agenda onde se encontram todos os compromissos que tenho durante o dia. A minha família nunca fazia planos para mim nas noites de sábado porque sabia que eu devotava uma parte da noite de sábado para o processo de iluminação, para a autoanálise, revisão e avaliação. Após o jantar, eu saía sozinho, abria a minha agenda e pensava sobre todas as entrevistas, discussões e reuniões que tive durante a semana. Eu me perguntava que erros eu cometi desta vez? O que eu fiz certo? E de que forma eu poderia ter melhorado o meu desempenho? Que lições eu posso aprender com esta experiência? Geralmente, descobria que esta revisão semanal me deixava muito infeliz. Frequentemente, eu me surpreendia com as minhas próprias gafes. É claro, com o passar dos anos, essas gafes se tornaram menos frequentes. Às vezes, eu ficava inclinado a me dar um tapinha nas costas após uma destas sessões. Este sistema de autoanálise, autoeducação continuada, ano após ano, fez mais por mim do que qualquer outra coisa que já tentei. Ajudou-me a melhorar a minha capacidade de tomar decisões e me ajudou grandemente em todos os meus contatos com pessoas. Eu altamente recomendo. Por que não usar um sistema parecido para averiguar a sua aplicação dos princípios discutidos neste livro? Se você assim fizer, você terá dois resultados. Primeiro, você estará dedicado a um processo educacional que é intrigante e inestimável. segundo, você descobrirá que a sua capacidade de encontrar e lidar com pessoas irá aumentar consideravelmente. Nove, você deverá manter um caderno no qual você deve registrar as suas vitórias na aplicação destes princípios. Seja específico, insira nomes, datas e resultados. Manter tal registro irá inspirá-lo a se esforçar cada vez mais. e estas anotações vão parecer fascinantes quando você consultá-las em alguma noite daqui a alguns anos. Parte 1 Técnicas fundamentais para lidar com pessoas 1. Se você quiser colher mel, não chute a colmeia. Em 7 de maio de 1931, a mais sensacional perseguição humana que a cidade de Nova York jamais havia conhecido chegou ao seu clímax. Após semanas de busca, Two Gun Crowley, o pistoleiro que não fumava ou bebia, estava encurralado, preso no apartamento de sua amada na West End Avenue. 150 policiais e detetives cercaram o seu esconderijo no último andar. Eles abriram buracos no teto e tentaram controlar Crowley, o matador de policiais, com gás lacrimogênio. Depois, armaram as suas metralhadoras nos prédios vizinhos e por mais de uma hora, uma das áreas residenciais mais nobres de Nova York ressoou com os tiros das pistolas e o ratatá das metralhadoras. Crowley, agachado por detrás de uma poltrona bem estofada, atirava incessantemente contra a polícia. Dez mil pessoas emocionadas assistiam à batalha. Nada como isso havia sido visto antes nas ruas de Nova York. Quando Crowley foi capturado, o comissário de polícia, E.P. Mulroney, declarou que o marginal Two-Gun era um dos criminosos mais perigosos já encontrados na história de Nova York. Ele matará, disse o comissário, ao cair de uma pena. Mas o que Two-Gun Crowley pensava de si mesmo? Nós sabemos, porque enquanto a polícia estava atirando para dentro de seu apartamento, ele escrevia uma carta endereçada a quem possa interessar. E enquanto ele escrevia, o sangue estava escorrendo de suas feridas, deixando um rastro carmesim no papel. Em sua carta, Crowley disse, Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas generoso, que não machucaria ninguém. Pouco tempo antes disso, Crowley estava passando um tempo com a sua namorada. E em uma estrada no campo em Long Island, de repente, um policial chegou até o carro em que estavam e disse, A sua carteira de motorista, por gentileza. Sem dizer uma palavra, Crowley sacou a sua arma e matou o policial com muitas balas de chumbo. Enquanto o policial baleado caía, Crowley saltou do carro, pegou o revólver do policial e atirou mais uma bala no corpo prostrado. E este era o pistoleiro que havia dito, Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas generoso, que não machucaria ninguém. Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Quando ele chegou à casa da morte em Sing Sing, disse, É isto que eu ganho por matar pessoas? Não, ele disse, É isto que eu ganho por me defender. A moral da história é esta. Tugan Crowley não aceitava a culpa por nada. Esta é uma atitude incomum entre criminosos? Se você acha que sim, ouça isto. Eu passei os melhores anos da minha vida dando às pessoas os melhores prazeres, ajudando-as a se divertir, e o que recebi foi abuso, como se fosse um homem caçado. Foi Al Capone quem disse isso. Sim, o mais notável inimigo público da América, o maior líder de gangsters que já aparecera em Chicago. Capone não se condenava, na verdade, ele se considerava como um benfeitor público, um benfeitor público não apreciado e mal interpretado. Foi assim com Dutch Schultz. Antes dele sucumbir sob as balas de gangsters em Newark, Dutch Schultz, um dos mais notáveis trapaceadores de Nova York, disse em entrevista para um jornal que ele era um benfeitor público e ele acreditava nisso. Eu recebi algumas cartas interessantes de Lewis Laws, com quem eu me correspondia sobre este assunto. Ele foi diretor da famosa prisão de Sing Sing por muitos anos e ele declarava que poucos dos criminosos em Sing Sing se consideram homens maus. Eles são tão humanos quanto você e eu. Então, eles raciocinam e explicam. Eles podem te dizer por que eles tinham que tentar abrir um cofre ou ser rápidos no gatilho. A maioria deles tenta, por uma forma de raciocínio, falácia ou lógica, justificar os seus atos antissociais até para si mesmos, consequente e decididamente afirmando que eles nunca deveriam ter sido presos. Se Al Capone, Tugan Crowley, Dutch Schultz e os homens e mulheres desesperados atrás das grades de prisões não se culpam por nada, o que podemos dizer sobre as pessoas com as quais você e eu mantemos contato? John Wanamaker, fundador das lojas com o seu nome, certa vez confessou. Eu aprendi, há 30 anos, que é uma tolice repreender. Já tenho problemas tentando superar as minhas próprias limitações, sem me preocupar com o fato de que Deus decidiu não distribuir o dom da inteligência justamente. Wanamaker aprendeu esta lição cedo, mas eu, pessoalmente, tive que passar por diversas situações neste mundo antigo por um terço de um século antes que eu pudesse perceber que 99 entre 100 vezes as pessoas não se criticam por nada, não importa o quanto podem estar erradas. A crítica é fútil porque ela coloca a pessoa na defensiva e, geralmente, faz com que esta tente se justificar. A crítica é perigosa porque ela fere o orgulho precioso da pessoa. fere o seu senso de importância e desperta o ressentimento. B.F. Skinner, o psicólogo mundialmente famoso, provou através de seus experimentos que um animal recompensado por bom comportamento irá aprender muito mais rapidamente e reter o que aprende muito mais eficientemente do que um animal que é punido por mau comportamento. Estudos posteriores demonstraram que o mesmo se aplica aos seres humanos. Através da crítica, não fazemos mudanças duradouras e, geralmente, isso resulta em ressentimento. Hans Selle, outro grande psicólogo, disse, com a mesma proporção em que nós buscamos a aprovação, tememos a condenação. O ressentimento que a crítica produz pode desmoralizar funcionários, membros da família e amigos e, mesmo assim, não irá corrigir a situação que foi condenada. George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, é coordenador de segurança para uma empresa de engenharia. Uma de suas responsabilidades é assegurar que os funcionários usem os seus capacetes quando estão trabalhando no campo. Ele reportou que, quando se deparava com trabalhadores que não estavam usando os capacetes, os instruía com bastante autoridade sobre o regulamento e reiterava que eles deveriam respeitá-lo. Como resultado, eles até obedeciam e, muitas vezes, após ele afastar-se, os trabalhadores tiravam seus capacetes. Ele decidiu tentar de outra forma. A próxima vez que ele encontrou trabalhadores sem capacete, perguntou se os capacetes eram desconfortáveis ou se não cabiam direito. Então, ele lembrava os homens em um tom amigável que o capacete foi projetado para protegê-los de acidentes e sugeriu que sempre fosse usado quando estivessem trabalhando. O resultado foi o aumento de conformidade com o regulamento e nenhum ressentimento ou quaisquer distúrbios emocionais. Você encontrará muitos exemplos da futilidade da crítica em milhares de páginas da história. Tome, por exemplo, a famosa briga entre Theodore Roosevelt e o presidente Taft, uma disputa que dividiu o Partido Republicano, colocou Woodrow Wilson na Casa Branca e escreveu linhas luminosas em negrito que atravessaram a Primeira Guerra Mundial e alteraram o curso da história. Vamos revisar os fatos rapidamente. Quando Theodore Roosevelt saiu da Casa Branca em 1908, ele apoiou Taft, que fora eleito presidente. Depois, Theodore Roosevelt foi para a África para caçar leões. Quando retornou, ele se enfureceu. Ele denunciou Taft pelo seu conservadorismo, tentou garantir a nomeação para o seu terceiro mandato, formou o Partido Bull Moose e fez tudo para extinguir o Grand Old Party, o Partido Republicano. Na eleição que se seguiu, William Howard Taft e o Partido Republicano contaram apenas com dois estados, Vermont e Utah, a pior derrota que um partido já conhecera. Theodore Roosevelt culpou Taft, mas o presidente Taft se culpou? É claro que não. Com lágrimas em seus olhos, Taft disse, não vejo como eu poderia ter feito de outra forma. Quem foi o culpado? Roosevelt ou Taft? Francamente, eu não sei e nem me importo. O ponto que estou querendo enfatizar é que toda a crítica de Theodore Roosevelt não conseguiu convencer Taft de que ele estava errado. Ela meramente fez com que Taft tentasse se justificar e a reiterar com lágrimas nos olhos. Não vejo como eu poderia ter feito de outra forma. Ou, tome o escândalo de petróleo da Teapot Dome Oil. Por causa disso, os jornais ficavam ligando indignados no início da década de 1920. Ele chocou a nação. Nada parecido havia acontecido na vida pública americana que alguém pudesse lembrar. Aqui estão os fatos concretos do escândalo. Albert B. Fall, secretário do interior no gabinete de Harding, fora incumbido do leasing das reservas de petróleo da Elk Hill e Teapot Dome, reservas de petróleo que haviam sido postas de lado para serem utilizadas futuramente pela marinha. O secretário Fall permitiu a licitação pública? Que nada. ele entregou o contrato grande e lucrativo diretamente ao seu amigo Edward L. Doherney. E o que Doherney fez? Ele deu ao secretário o que ele, com satisfação, chamou de um empréstimo de 100 mil dólares. Então, de forma arbitrária, o secretário Fall ordenou que fuzileiros navais dos Estados Unidos entrassem no distrito para expulsar os concorrentes cujos poços adjacentes estavam extraindo o petróleo das reservas da Elk Hill. Esses concorrentes, expulsos de suas terras à força com o uso de armas e baionetas, correram para a justiça e expuseram o escândalo da Teapot Dome. A podridão foi tamanha que arruinou a Harding Administration, causando náusea a uma nação inteira, ameaçando a destruição do Partido Republicano e colocando Albert B. Fall atrás das grades. Fall foi cruelmente condenado como poucos homens na vida pública já foram condenados. Ele se arrependeu? Nunca. Anos mais tarde, Herbert Hoover deu a entender em um discurso público que a morte do presidente Harding havia sido devido à preocupação e ansiedade mental porque um amigo o havia traído. Quando a senhora Fall ouviu isso, ela pulou de sua poltrona, chorou, ela fazia sinais com seus punhos contra o destino e gritou, o quê? Harding traído por Fall? Não! O meu marido nunca traiu ninguém. Esta casa cheia de ouro não tentaria o meu marido a fazer algo errado. Ele é quem foi traído e levado ao Calvário e crucificado. Aí está, a natureza humana em ação, malfeitores culpando todos, menos a si mesmos. Todos nós somos assim. Então, quando você e eu formos tentados a criticar alguém amanhã, lembre-se de Al Capone, Tugan Crowley e Albert Fall. Devemos nos lembrar que críticas são como pombos correio. Eles sempre voltam para casa. Lembre-se que a pessoa que vamos corrigir e condenar provavelmente irá se justificar e nós é que seremos condenados. Ou como o sutil Taft diria, eu não vejo como eu poderia ter feito de outra forma. Na manhã de 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln estava em seu leito de morte em um quarto de pensão barato, diretamente em frente ao Teatro Ford, onde John Wilkes Booth havia tirado nele. O corpo comprido de Lincoln estava deitado diagonalmente em uma cama que estava desconjuntada e muito curta para ele. Uma reprodução barata da famosa pintura de Rosa Bonner, The Horse Fair, estava pendurada acima de sua cama e uma chama pálida amarela saía do bico de gás iluminando o quarto sombriamente. Enquanto Lincoln estava morrendo, Stanton, o secretário de guerra, disse, o mais perfeito governante que o mundo já viu está deitado aqui. Qual foi o segredo do sucesso de Lincoln com as pessoas? Eu estudei a vida de Abraham Lincoln por 10 anos e devotei três anos inteiros escrevendo e reescrevendo um livro intitulado Lincoln, o desconhecido. Eu acredito que elaborei o estudo mais detalhado e exaustivo sobre a personalidade de Lincoln e sua vida familiar, que alguém jamais fez. Fiz um estudo especial do método de Lincoln para lidar com as pessoas. Ele criticava? Claro que sim. Quando ainda jovem, em Pigeon Creek Valley, Indiana, ele não só criticou, mas escreveu cartas e poemas ridicularizando pessoas e os deixava cair em estradas do campo onde certamente seriam encontradas. Uma dessas cartas despertou ressentimentos que perduraram por toda a vida. Mesmo após Lincoln ter se tornado advogado em Springfield, Illinois, ele atacou seus adversários abertamente nos jornais. Mas ele fez isso mais do que devia. No outono de 1842, ele ridicularizou um político vaidoso e polêmico conhecido pelo nome de James Shields. Lincoln o satirizou através de uma carta anônima publicada no Springfield Journal. A cidade inteira achou muita graça. Shields, sensível e orgulhoso, enfureceu-se com indignação. Ele descobriu quem havia escrito a carta, montou em seu cavalo, foi atrás de Lincoln e o desafiou para um duelo. Lincoln não queria brigar. Ele era contra o duelo, mas não podia desistir por causa de sua honra. Foi dada a ele a escolha das armas. Já que ele tinha braços longos, ele escolheu as espadas compridas da cavalaria e começou a ter aulas de espada com um graduado de West Point. E no dia apontado, ele e Shields se encontraram em um banco de areia no Rio Mississippi, preparados para lutar até a morte. Mas no último minuto, testemunhas interromperam e acabaram com o duelo. Esse foi o incidente pessoal mais chocante na vida de Lincoln. Ele aprendeu uma lição muito importante na arte de lidar com as pessoas. Ele nunca mais escreveu uma carta ofensiva. Ele nunca mais ridicularizou ninguém. E daquele momento em diante, ele quase não criticava qualquer pessoa por coisa alguma. Durante a Guerra Civil, Lincoln apontou um novo general após outro para liderar o exército de Potomac. E todos, Macclean, Pope, Burnside, Hooker, Meade, falharam tragicamente e levaram Lincoln a andar de um lado para outro em desespero. Metade da nação condenou impiedosamente esses generais incompetentes, mas Lincoln, sem malícia, contra qualquer pessoa, demonstrando solidariedade a todos, manteve a calma. Uma de suas citações favoritas era Não julgueis para que não sejais julgado. E quando a senhora Lincoln e outros falavam asperamente contra o povo do Sul, Lincoln respondia Não os critique, eles são simplesmente o que nós seríamos sob as mesmas circunstâncias. Mas, se existisse um homem que tinha motivo para criticar, esse certamente seria Lincoln. Observe esta ilustração. A Batalha de Gettysburg ocorreu nos primeiros três dias de julho de 1863. Durante a noite de 4 de julho, Lee saiu em retirada para o Sul, enquanto nuvens carregadas inundavam o país com chuva. Quando Lee chegou a Potomac com o seu exército derrotado, ele encontrou um rio transbordante e intransponível à sua frente e o exército da União, vitorioso, atrás dele. Lee estava numa cilada. Ele não tinha como fugir. Lincoln viu isso. Aqui estava uma oportunidade de ouro que havia caído dos céus, a oportunidade de capturar o exército de Lee e pôr um fim à guerra imediatamente. Então, com um surto de grande esperança, Lincoln ordenou que Meade não conclamasse um conselho de guerra, mas que atacasse Lee imediatamente. Lincoln telegrafou suas ordens e enviou um mensageiro especial a Meade, exigindo uma ação imediata. E o que o general Meade fez? Ele fez completamente o oposto. Conclamou um conselho de guerra em violação direta às ordens de Lincoln. Ele hesitou. Ele procrastinou. Telegrafou todo tipo de desculpas. Ele simplesmente recusou-se a atacar Lee. Finalmente, as águas baixaram e Lee escapou sobre o Potomac com as suas forças. Lincoln ficou furioso. Qual é o problema? Lincoln disse ao seu filho Robert, Santo Deus, o que significa isso? Nós os tínhamos em nossas mãos e só precisávamos estender as nossas mãos e eles seriam nossos. Mas nada que eu pudesse dizer ou fazer faria o exército se mover. Sob as circunstâncias, qualquer general poderia ter derrotado o Lee. Se eu tivesse ido até lá, eu mesmo teria dado uma surra nele. Completamente desapontado, Lincoln sentou-se e escreveu uma carta para Meade. E lembre-se, foi neste período da vida que Lincoln foi extremamente conservador e refreou-se em sua fraseologia. Então, esta carta vindo de Lincoln em 1863 era equivalente a uma severa repreensão. Meu caro general, não creio que você tenha percebido a repercussão da fuga de Lee. Ele estava em nossas mãos e se tivéssemos apertado o cerco juntamente com os outros sucessos que temos obtido recentemente, teríamos posto um fim à guerra. Conforme as coisas estão, a guerra se prorrogará indefinidamente. Se você não pôde atacar Lee na segunda-feira passada com vitória garantida, como é que vai conseguir isso ao sul do Rio, quando você pode levar apenas algumas pessoas consigo, não mais do que dois terços da força que tinha em mãos na ocasião em questão? Seria irracional esperar e eu, pessoalmente, não acho que você fará muito. A sua oportunidade de ouro já se foi e eu estou profundamente estressado por causa disso. O que você acha que Meade fez quando leu essa carta? Meade nunca viu essa carta. Lincoln não a enviou. Ela foi encontrada entre os seus papéis após a sua morte. Eu acho, e esta é apenas a minha opinião, que após escrever essa carta, Lincoln olhou pela janela e disse a si mesmo, espera aí, talvez eu não deva ser tão apressado. É muito fácil eu me sentar aqui no silêncio da casa branca e ordenar que Meade ataque. Mas se eu estivesse em Gettysburg e tivesse visto tanto sangue como Meade viu na última semana, e se os meus ouvidos houvessem sido penetrados com gritos e berros daqueles que estavam feridos e morrendo, talvez eu também não estivesse tão ansioso para atacar. Se eu tivesse o temperamento tímido de Meade, talvez tivesse feito o que ele fez. De qualquer modo, estas já são águas passadas. Se eu enviar essa carta, me sentirei mais aliviado, mas ela fará com que Meade tente se justificar, fará com que ele me condene, despertará sentimentos de amargura, afetará todas as suas ações futuras como comandante e talvez o force a demitir-se do exército. Então, como eu já disse, Lincoln pôs a carta de lado, porque ele havia aprendido através de uma dura experiência que críticas e repreensões ásperas quase sempre terminam em futilidade. Theodore Roosevelt disse que quando ele, como presidente, era confrontado com um problema complexo, ele se inclinava para trás e olhava para um grande quadro de Lincoln, pendurado acima de sua mesa na Casa Branca e perguntava a si mesmo, o que Lincoln faria se estivesse em meu lugar? Como é que ele teria resolvido o problema? A próxima vez que você for tentado a admoestar alguém, tire uma nota de 5 dólares de seu bolso, olhe para a imagem de Lincoln e pergunte, como é que Lincoln teria resolvido este problema se fosse dele? Mark Twain perdia sua cabeça que deixavam o papel enrubecido. Por exemplo, certa vez, ele escreveu para um homem que o havia deixado irado, você está pedindo para morrer? É só dizer e eu providenciarei tudo. Em outra ocasião, ele escreveu a um editor sobre as tentativas de um revisor melhorar a minha ortografia e pontuação. Ele exigiu, de agora em diante, sugiro que você siga arrisca o meu manuscrito e diga ao revisor que ele conserve as suas sugestões na papa de seu cérebro deteriorado. Escrever essas cartas ofensivas fazia com que Mark Twain se sentisse melhor. Elas permitiam que ele soltasse a fumaça e as cartas não faziam nenhum mal porque a secretária da esposa de Mark as tirava secretamente do correio. Elas nunca foram enviadas. Mas você conhece alguém que gostaria de mudar, ajustar e melhorar? Excelente! Isso é muito bom! Eu sou a favor. Mas por que você não começa consigo mesmo? Do ponto de vista puramente egoísta, isso é muito mais proveitoso do que tentar mudar os outros. Sim, e muito menos perigoso. Não reclame sobre a neve no telhado do seu vizinho, disse Confúcio, quando a soleira da sua porta não está limpa. Quando eu era ainda jovem e tentava muito impressionar as pessoas, eu escrevi uma carta tola para Richard Harden Davis, um autor de grande destaque no horizonte literário da América. Eu estava elaborando um artigo de revista sobre autores e pedi que Davis me contasse sobre o seu método de trabalho. Algumas semanas antes, eu havia recebido uma carta de alguém com esta anotação no final. Ditada, mas não lida. Eu fiquei um tanto impressionado. Senti que o escritor devia ser grande, ocupado e importante. Eu não estava tão ocupado, mas queria muito impressionar Richard Harden Davis. Então, concluí o meu bilhete com as palavras Ditado, mas não lido. Ele nem se deu o trabalho de responder a minha carta. Ele simplesmente retornou a carta para mim com a seguinte mensagem no final. A sua falta de educação é suplantada somente pela sua falta de educação. É verdade, eu havia falhado e talvez merecesse esta repreensão. Mas, sendo humano, eu a ressentia. Eu me ressenti tanto que, quando li sobre a morte de Richard Harden Davis, dez anos mais tarde, o único pensamento que ainda persistia em minha mente, tenho vergonha de admitir, era a mágoa que ele havia me causado. Se você e eu queremos criar um ressentimento amanhã que irá ultrapassar décadas e perdurar até a morte, é só entregar-se a uma crítica dolorosa, não importa o quanto nós pensamos que ela seja justificada. Quando lidamos com pessoas, devemos nos lembrar que não estamos lidando com criaturas lógicas, estamos lidando com criaturas emocionais, preconceituosas e motivadas pelo orgulho e pela vaidade. Uma crítica destrutiva fez com que o sensível Thomas Hardy, um dos mais nobres romancistas a agraciar a literatura inglesa, desistisse para sempre de escrever ficção. A crítica levou Thomas Chatterton, o poeta inglês, ao suicídio. Benjamin Franklin, sem muita diplomacia quando jovem, havia se tornado tão diplomático, tão hábil em lidar com as pessoas, que ele foi promovido a embaixador americano na França. Qual foi o segredo de seu sucesso? Não falarei mal de ninguém, ele disse, e falarei somente sobre as coisas boas que eu conheço das pessoas. Qualquer tolo pode criticar, condenar e reclamar, e a maioria dos tolos faz justamente isso. Mas é preciso caráter e autocontrole para ser compreensivo e compassivo. Um grande homem demonstra sua grandeza, disse Carlisle, pela forma com que ele trata homens de menor importância. Bob Hoover, um famoso piloto de testes e de shows aéreos, estava retornando ao seu lar em Los Angeles após um show aéreo em San Diego. Conforme ele descreveu na revista Flight Operations, a cerca de 100 metros de altura, os dois motores, de repente, pararam de funcionar. Através da destreza de suas manobras, ele conseguiu pousar o avião, que ficou bastante danificado, apesar de ninguém se machucar. O primeiro ato de Hoover após o pouso de emergência foi inspecionar o combustível da aeronave. Conforme ele havia suspeitado, o avião de hélice da Segunda Guerra Mundial que ele havia pilotado havia sido abastecido com combustível de avião, ao invés de gasolina. Após retornar ao aeroporto, ele pediu para ver o mecânico que havia realizado a manutenção em seu avião. O jovem ficou bastante abalado com o erro que havia cometido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto Hoover se aproximava. Ele havia causado a perda de um avião extremamente caro e poderia ter causado a perda de mais três vidas. Você pode imaginar a fúria de Hoover. Podemos até prever a bronca que o mecânico receberia desse piloto orgulhoso e meticuloso por aquele descuido. Mas Hoover não repreendeu o mecânico. Ele nem o criticou. Pelo contrário, ele pôs o seu braço enorme no ombro do jovem e disse Para demonstrar que tenho certeza que você jamais fará isso, amanhã quero que você faça a manutenção do meu F-51. Geralmente, os pais são tentados a criticar os seus filhos. Você esperava que eu dissesse não faça isso, mas não o farei. Eu vou simplesmente dizer. Antes de criticá-los, leia um dos clássicos do jornalismo americano, Father Forgets, O Pai Perdoa. Originalmente, ele apareceu como um editorial no jornal People's Home Journal. Estamos reimprimindo-o aqui com a permissão do autor conforme resumido no Reader's Digest. Father Forgets é um daqueles artigos que, elaborados em um momento de profunda sinceridade, toca muitos dos leitores de tal forma que se tornará uma cópia favorita que será impressa vez após vez e se tornará perene. Desde o seu surgimento, Father Forgets foi reproduzido, escreve o autor W. Livingstone Learned, em centenas de revistas, jornais de empresas e em jornais em todo o país. Foi reimpresso quase que extensivamente em diversos idiomas estrangeiros. Eu, pessoalmente, dei permissão a milhares de pessoas que queriam ler o texto em escolas, igrejas e plataformas montadas para palestras. Já apareceu no ar em inúmeras ocasiões e programas. Curiosamente, periódicos universitários já o usaram e revistas do ensino médio. Às vezes, as peças parecem se encaixar misteriosamente. Estas certamente encaixaram. O Pai Esquece W. Livingstone Learned Escute, filho, eu estou dizendo isto enquanto você dorme, debruçado com a sua mãozinha debaixo do seu rosto e os cachinhos dourados, molhados de suor e grudados em sua testa. Eu entrei no seu quarto sozinho. Há apenas alguns minutos, enquanto estava sentado na biblioteca lendo o meu jornal, fui invadido por uma onda de remorso sufocante. Sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado de sua cama. Eu estive pensando sobre algumas coisas, filho. Fiquei bravo com você. Eu te dei uma bronca enquanto você estava se vestindo para ir à escola, porque você não enxugou o rosto direito com a toalha. Briguei com você por não ter limpado os sapatos. Gritei com muita raiva quando você jogou algumas coisas no chão. No café da manhã, também fiquei irritado. Você derramou algumas coisas. você engoliu a sua comida. Você colocou os cotovelos sobre a mesa. Você colocou muita manteiga em seu pão. E quando você saiu para brincar e eu para pegar o meu trem, você virou para mim e acenou e disse tchau, papai. E eu fechei a cara e respondi endireite as suas costas. Depois, tudo recomeçou no final da tarde. Enquanto eu subia à rua, vi você ajoelhado brincando com bolinhas de gude. Havia buracos em suas meias. Eu te humilhei na frente dos seus amiguinhos e te fiz entrar em casa antes de mim. Meias são caras e se você tivesse que comprá-las, você seria mais cuidadoso. Imagine isso, filho, vindo de um pai. Você se lembra, mais tarde, quando eu estava lendo na biblioteca como você entrou timidamente com um olhar de mágoa em seus olhos. Quando olhei por cima do meu jornal, incomodado com a interrupção, você hesitou à porta. O que você quer? Perguntei, irritado. Você não disse nada, mas correu e atirou-se ao redor de meu pescoço. e beijou-me e os seus pequenos braços apertavam com o afeto que Deus havia colocado em seu coração e que nem a negligência poderia apagar. E então você sumiu, subindo os degraus da escada. Bem, filho, foi logo depois que o jornal escapou das minhas mãos e um medo terrível tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo comigo? O hábito de encontrar falhas, de repreender, esta foi a minha recompensa a você por ser menino. Não é que eu não te amava, é que eu esperava muito da juventude. Eu estava te medindo com a mesma medida com que fui medido na minha vida. E havia tanta beleza, bondade e verdade em seu caráter. O seu pequeno coração era tão grande quanto o sol amanhecendo por sobre as colinas extensas. Você demonstrou isso pelo seu impulso espontâneo de entrar correndo e me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa hoje à noite, filho. Eu vim ao lado de sua cama no escuro e me ajoelhei ali, envergonhado. É uma tentativa um tanto inútil de arrependimento. Eu sei que você não compreenderia essas coisas se eu te contasse enquanto você estivesse acordado. mas amanhã eu serei um pai de verdade. Serei o seu amigo. Sofrerei quando estiver sofrendo. Darei risada quando você rir. Morderei a minha língua quando vierem as palavras de impaciência. Continuarei a repetir as palavras como um ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Infelizmente, eu te vi como homem, mas, filho, agora quando te vejo debruçado e cansado em seu berço, eu entendo que você ainda é um bebê. Ontem, você estava nos braços de sua mãe, a cabeça em seu ombro. Eu fui muito, mas muito exigente. Ao invés de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir por que elas agem da forma que agem. Isso é mais lucrativo e intrigante do que a crítica. e gera empatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo significa perdoar tudo. De acordo com o Dr. Johnson, o próprio Deus não propôs julgar o homem até o final dos tempos. Por que você e eu o julgamos? Princípio 1. Não critique, condene ou reclame. 2. O grande segredo sobre como lidar com as pessoas. Só há uma forma debaixo do céu para conseguir que alguém faça algo. Você já parou para pensar nisso? Sim, apenas uma forma. E isso é fazer a outra pessoa querer fazer isso. Lembre-se, não há outra forma. É claro, você pode fazer alguém te dar o seu relógio apontando uma arma em suas costas. Você pode fazer os seus funcionários cooperarem até você virar as costas, ameaçando-os com a demissão. Você pode fazer uma criança te obedecer com uma cinta ou uma ameaça. Mas esses métodos cruéis têm repercussões profundamente indesejadas. A única forma de eu conseguir com que você faça algo é dando a você o que você quer. O que é que você quer? Sigmund Freud disse que tudo o que eu e você fazemos acontece por dois motivos, o desejo sexual e o desejo de ser grande. John Dewey, um dos filósofos mais profundos da América, explicou isso um pouco diferente. Dr. Dewey disse que o desejo mais profundo da natureza humana é o desejo de ser importante. importante. Lembre-se desta frase, o desejo de ser importante. Ela é significativa. Você vai ouvir muito sobre isso neste livro. O que você quer? Não muitas coisas, mas você anseia pelas poucas coisas que você deseja e essas não lhe serão negadas. Algumas das coisas que a maioria das pessoas quer incluem saúde e a preservação da vida, alimento, sono, dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar, a vida futura, satisfação sexual, o bem-estar de nossos filhos, uma sensação de importância. Quase todos estes desejos geralmente são satisfeitos, todos com exceção de um deles. Mas há um desejo quase tão profundo, quase tão necessário, quanto o desejo do alimento ou do sono, que raramente é satisfeito. É o que Freud chama de o desejo de ser grande. É o que Dewey chama de o desejo de ser importante. Certa vez, Lincoln iniciou uma carta dizendo, todos gostam de ser elogiados. William James disse, o princípio mais profundo da natureza humana é o anseio de ser apreciado. Veja bem, ele não falou do desejo, vontade ou aspiração de ser apreciado. Ele falou o anseio de ser apreciado. Aqui está uma fome humana persistente e resoluta e o indivíduo que genuinamente satisfaz esse coração faminto terá as pessoas na palma de sua mão e até o subordinado sentirá a sua falta quando ele morrer. O desejo de se sentir importante é uma das principais diferenças que distinguem os humanos dos animais. Para ilustrar isto, quando fui um menino fazendeiro na região de Missouri, o meu pai criava porcos de pura raça de rock jersey e gado de pedigree de focinho branco. Nós participávamos de feiras e exposições de criadores expondo nossos porcos e gado de focinho branco em todo o centro-oeste. Muitas vezes nós ganhávamos prêmios de primeiro lugar. O meu pai prendia as fitas azuis de campeão em um pedaço de musselina branca e quando os amigos ou convidados vinham à nossa casa, ele pegava o pedaço de musselina. Ele segurava em uma extremidade e eu na outra enquanto ele exibia as fitas azuis. Os porcos não se importavam com as fitas que ganhavam, mas o meu pai sim. Esses prêmios davam-lhe um sentimento de muita importância. Se os nossos antepassados não tivessem esse desejo vivo de se sentirem importantes, a civilização teria sido impossível. Sem ele, seríamos praticamente como os animais. Foi esse desejo de se sentir importante que levou um assistente de mercado pobre e sem instrução a estudar alguns livros de direito que encontrara no fundo de um baú de objetos descartados que ele havia comprado por 50 centavos de dólar. Eu acho que você já ouviu falar desse assistente de mercado. O seu nome era Lincoln. Foi esse desejo de se sentir importante que inspirou Charles Dickens a escrever os seus romances imortais. Esse desejo inspirou Sir Christopher Wren a gravar as suas sinfonias em pedra. Esse desejo fez Rockefeller juntar milhões de dólares que ele nunca gastou. E esse mesmo desejo faz com que a família mais rica de sua cidade construa uma casa muito maior do que ela precisa. Esse desejo faz você usar as roupas da última moda dirigir os carros de lançamento e falar de seus filhos inteligentes. É esse desejo que leva muitos rapazes e moças a participar de gangues e de atividades criminosas. A média dos jovens criminosos de acordo com E.P. Mulroney antigo comissário da polícia de Nova York está cheia de ego e o seu primeiro pedido após serem presos é que os jornais sensacionalistas os façam de heróis. A sensação desagradável de cumprir a sentença na prisão parece remota. Contanto que possam sentir-se orgulhosos do fato de que estão aparecendo no espaço ao lado de fotos de desportistas famosos, astros de cinema, artistas de televisão e políticos. Se você me contar o que faz você se sentir importante, eu te direi quem você é. Isso é o que determina o seu caráter. Essa é a coisa mais significativa sobre você. Por exemplo, John D. Rockefeller se sentia importante doando dinheiro para erigir um hospital moderno em Pequim, na China, para tratar de milhões de pessoas carentes que ele nunca havia visto e nem iria ver. Dillinger, por outro lado, se sentia importante sendo um bandido, um assaltante de bancos e assassino. Quando os agentes do FBI estavam atrás dele, ele entrou correndo numa casa de fazenda em Minnesota e disse, eu sou Dillinger. Ele era orgulhoso do fato de ser o inimigo público número um. Não vou te machucar, mas eu sou Dillinger, ele disse. Sim, e a única grande diferença entre Dillinger e Rockefeller é o modo com que eles satisfaziam esse desejo de se sentirem importantes. A história está cheia de exemplos engraçados de pessoas se esforçando para se sentirem importantes. Até George Washington queria ser chamado de Sua Majestade, o presidente dos Estados Unidos. E Colombo pleiteou o título de Almirante do Oceano e Vice-Rei da Índia. Catarina, a grande, recusou-se a abrir cartas que não estivessem endereçadas à Sua Majestade Imperial. E a Senhora Lincoln, na Casa Branca, virou-se para a Senhora Grant como uma tigresa e gritou, como ousa se sentar na minha presença sem que eu tenha te convidado? Os nossos milionários ajudaram a financiar a expedição do Almirante Bird à Antártica em 1928, com o entendimento de que as grandes montanhas de gelo seriam batizadas com os seus nomes. E Vitor Hugo aspirou a nada menos do que ter a cidade de Paris renomeada em sua honra. Até Shakespeare, o grande entre os poderosos, tentou aumentar o Fausto de seu nome buscando um brasão para a sua família. Às vezes, as pessoas se tornam inválidas para conquistar a solidariedade e a tensão, para se sentirem importantes. Por exemplo, a Senhora McKinley. Ela se sentia importante quando ela forçava o seu marido, o presidente dos Estados Unidos, a negligenciar assuntos importantes do Estado enquanto ele deitava na cama ao seu lado, abraçando-a e ninando-a para dormir. Ela alimentou o seu desejo persistente por atenção, insistindo que ele permanecesse ao seu lado enquanto tratava os dentes e certa vez criou um caso quando ele a deixou no dentista sozinha para comparecer ao seu compromisso com John Hay, o seu secretário de Estado. Certo dia, a escritora Mary Roberts Reinhardt me contou sobre uma jovem brilhante e vigorosa que havia se tornado uma inválida para que se sentisse importante. Um dia, disse a senhora Reinhardt, esta senhora foi obrigada a enfrentar algo, talvez à sua idade. Os anos solitários estavam se estendendo à sua frente e havia pouco que ela pudesse antecipar. Ela ficou acamada e por dez anos a sua velha mãe subiu e desceu ao terceiro andar carregando bandejas e cuidando dela. Então, um dia, a velha mãe, cansada de tanto trabalhar, deitou-se e faleceu. Por algumas semanas, a inválida ficou abandonada. Então, ela levantou-se, vestiu-se e voltou às suas atividades normais. Algumas autoridades declaram que as pessoas podem realmente ficar insanas para tentar encontrar no mundo de fantasia da insanidade o sentimento de importância que lhe foi negado no mundo duro da realidade. Há mais pacientes sofrendo de doenças mentais nos Estados Unidos do que todas as outras doenças combinadas. Qual é a causa dessa insanidade? Ninguém pode responder a pergunta tão abrangente, mas sabemos que certas doenças, como o sífilis, atacam e destroem as células do cérebro e resultam na insanidade. De fato, cerca de metade de todas as doenças mentais podem ser atribuídas a causas físicas, como lesões cerebrais, álcool, toxinas e acidentes. Mas a outra metade, e esta é a parte triste da história, a outra metade das pessoas aparentemente não apresenta nenhuma deficiência orgânica em suas células cerebrais. Em exames post-mortem, quando os tecidos cerebrais são examinados sob microscópios da mais alta potência, esses tecidos se apresentam tão saudáveis quanto os seus e os meus. Por que as pessoas ficam loucas? Eu fiz essa pergunta ao médico responsável por um de nossos hospitais psiquiátricos mais importantes. Esse médico, que havia recebido as mais altas honras e os prêmios mais cobiçados pelo seu conhecimento nessa área, me disse francamente que ele não sabia por que as pessoas ficavam loucas. Ninguém sabe ao certo, mas ele disse que muitas pessoas que ficam loucas encontram na insanidade um sentimento de importância porque não conseguiram isso no mundo da realidade. Depois, ele me contou esta história. tem uma paciente agora cujo casamento foi uma tragédia. Ela queria amor, satisfação sexual, filhos e prestígio social, mas a vida destruiu todas as suas esperanças. O seu marido não a amava. Ele recusou-se até a comer com ela e a forçou a servir as refeições em seu quarto no andar de cima. Ela não teve filhos e nenhuma posição social. Ela ficou louca e na sua imaginação ela pediu o divórcio do marido e retomou o seu nome de solteira. Agora, ela acredita estar casada com um aristocrata britânico e insiste em ser chamada de Lady Smith. E quanto aos filhos, ela imagina que agora ela tem um novo filho a cada noite. Cada vez que vou visitá-la, ela me diz Doutor, tive um filho ontem à noite. A vida acabou de vez com todos os seus barcos de sonhos, nas rochas ásperas da realidade. Mas nas ilhas ensolaradas e fantásticas da insanidade, todos os seus barcos à vela correm para o porto, com os ventos assobiando por entre os seus mastros. Trágico? Realmente eu não sei. O seu médico me disse Se eu pudesse esticar a mão e restaurar a sua sanidade mental, eu não o faria. ela está mais feliz agora do jeito que está. Se algumas pessoas estão com tamanha fome por se sentirem importantes, ao ponto de ficarem loucas para consegui-lo, imagine que milagre você e eu conseguiremos dando às pessoas uma apreciação honesta deste lado da insanidade. Uma das primeiras pessoas da América a receber um salário de mais de um milhão de dólares ao ano quando ainda não existia o imposto de renda e quando uma pessoa que ganhava 50 dólares por semana era considerada como bem de vida foi Charles Schwab. Ele havia sido escolhido por Andrew Carnegie para ser o primeiro presidente da recém-formada United States Steel Company, uma siderúrgica em 1921, quando Schwab tinha apenas 38 anos de idade. Schwab mais tarde deixou a U.S. Steel para assumir a então Bethlehem Steel Company, uma empresa em dificuldades. Ele a reconstruiu e ela se tornou uma das empresas mais rentáveis da América. Por que Andrew Carnegie pagou um milhão de dólares ao ano ou mais de 3 mil dólares por dia a Charles Schwab? Por quê? Porque Schwab era um gênio? Não. Porque ele sabia mais sobre a fabricação do aço do que outras pessoas? Isso é besteira. O próprio Charles Schwab me contou que ele tinha homens trabalhando para ele e sabiam mais sobre a fabricação do aço do que ele. Schwab disse que ele recebeu esse salário principalmente por causa de sua capacidade de lidar com as pessoas. Perguntei-lhe como ele conseguia. Aqui está o seu segredo, escrito em suas próprias palavras. Palavras que deveriam ser gravadas eternamente em bronze e postas em cada lar e escola, cada loja e escritório no país. Palavras que as crianças deviam memorizar, ao invés de perder tempo memorizando a conjugação dos verbos em latim ou a quantidade de chuva anual no Brasil. Palavras que irão transformar a sua e a minha vida por completo, caso resolvamos segui-las. considero a minha capacidade de despertar o entusiasmo nas pessoas, disse Schwab, como o maior dom que tenho e a melhor forma de desenvolver o melhor que há em alguma pessoa é a apreciação e a motivação. Não há nada que mais mate as ambições de uma pessoa como as críticas de seus superiores. Eu nunca critico ninguém. Eu acredito em dar incentivo à pessoa no trabalho. Então, fico ansioso por elogiar, mas tenho aversão por criticar. Se eu gosto de algo, sou sincero em minha aprovação e generoso em meus elogios. É isso que Schwab fazia. Mas o que é que a maioria das pessoas faz? Exatamente o oposto. Se eles não gostam de algo, eles dão bronca nos subordinados. Se eles gostam, não dizem nada. Como diz um velho ditado, o mal que fiz uma vez, disso eles sempre falaram. Duas vezes fiz o bem, mas disso nunca falaram. Nas muitas viagens que fiz durante a minha vida, encontrei diversas pessoas e pessoas famosas em muitas partes do mundo, Schwab declarou. Mas ainda não encontrei uma pessoa, seja qual for a sua situação ou posição, dentro de uma empresa, que não tenha feito um trabalho excelente e que tenha se esforçado mais sob um espírito de aprovação do que teria feito sob um espírito de crítica. Isso, ele disse francamente, foi uma das razões principais para o sucesso fenomenal de Andrew Carnegie. Carnegie elogiava os seus associados publicamente, assim como ele fazia em particular. Carnegie queria elogiar os seus assistentes até em sua lápide. Ele escreveu um epitáfio para si mesmo que dizia, aqui jaz um homem que sabia como ajuntar pessoas ao seu redor que eram mais inteligentes do que ele. A apreciação sincera era um dos segredos do primeiro sucesso de John D. Rockefeller em lidar com homens. Por exemplo, quando um de seus sócios, Edward T. Bedford, perdeu um milhão de dólares da empresa com uma péssima aquisição na América do Sul, John D. podia tê-lo criticado, mas ele sabia que Bedford havia feito o seu melhor e o caso foi encerrado. Então, Rockefeller encontrou um motivo para elogiá-lo. Ele parabenizou Bedford porque ele havia conseguido economizar 60% do dinheiro que havia investido na compra. Isso é fantástico, disse Rockefeller. Nem sempre conseguimos fazer tão bem lá em cima. Eu tenho no meu arquivo uma história que eu sei que nunca aconteceu, mas que ilustra uma verdade, então vou repeti-la. De acordo com esta anedota, uma fazendeira, após um dia de muito trabalho, colocou na mesa diante de seus companheiros um monte de feno e quando eles, indignados, perguntaram se ela tinha enlouquecido, ela respondeu, por quê? Como é que vou saber se vocês percebem alguma coisa? Faz 20 anos que venho cozinhando para vocês e em todo esse tempo eu não ouvi ninguém dizer que não queria comer feno. Quando um estudo foi feito há alguns anos sobre esposas que fugiam de casa, quais os principais motivos que as faziam fugir? Foi a falta de reconhecimento. e aposto que se um estudo fosse feito sobre maridos que fogem de casa, o motivo seria o mesmo. Em geral, nos acostumamos tanto com as coisas que os nossos cônjuges fazem que nos esquecemos de dizer o quanto nós os apreciamos. Um aluno nosso nos contou de um pedido que sua esposa lhe fez. Ela e um grupo de senhoras de sua igreja estavam envolvidas em um programa de autoavaliação. Ela pediu ao marido que ele a ajudasse fazendo uma lista de seis coisas que ela poderia fazer para se tornar uma esposa melhor. Ele relatou à classe. Fiquei surpreso com esse pedido. Francamente, seria mais fácil para eu fazer uma lista de seis coisas que eu gostaria de mudar nela. Oh céus! Ela poderia fazer uma lista de mil coisas que ela gostaria de mudar em mim, mas não o fiz. Eu disse a ela, vou pensar a respeito e te darei uma resposta pela manhã. Na manhã seguinte, levantei-me cedo e liguei para a floricultura e solicitei que enviassem seis rosas vermelhas para minha esposa com um bilhete dizendo, não consigo pensar em seis coisas que gostaria de mudar em você. Eu te amo do jeito que você é. Quando cheguei em casa naquela noite, quem é que você acha que me recebeu à porta? Isso mesmo, a minha esposa. Ela estava quase chorando. Nem preciso dizer, eu fiquei extremamente contente por não tê-la criticado como ela havia me pedido. Na igreja, no domingo seguinte, após ela ter relatado os resultados de sua tarefa, várias senhoras com quem ela vinha estudando me procuraram e disseram, essa é a coisa mais atenciosa que já ouvi. Foi então que eu percebi o poder do reconhecimento. Florence Ziegfeld, o produtor mais espetacular que já apareceu na Broadway, ganhou a sua reputação pela sua capacidade sutil de glorificar a mulher americana. Vez após vez, ele tomava criaturas insignificantes que ninguém considerava e as transformava no palco em visões glamurosas de mistério e sedução. Sabendo o valor do reconhecimento e confiança, ele fazia as mulheres se sentirem lindas, apenas pelo seu poder, através de seus galanteios e consideração. Ele era prático, aumentou o salário das suas coristas de 30 dólares por semana para 175 dólares. E ele também era um cavalheiro. Na noite de abertura na Follies, enviou telegramas às estrelas do elenco e inundou cada corista no show com rosas American Beauty. Uma vez, senti a necessidade de fazer um jejum e passei seis dias e noites sem comer nada. Não foi difícil, não sentia tanta fome ao final do sexto dia como sentia ao final do segundo dia. Mas eu sei, e você também sabe, que pessoas pensariam ter cometido um crime se deixassem as suas famílias ou funcionários passarem seis dias sem alimento. Mas eles os deixam passar seis dias e seis semanas e às vezes 60 anos sem demonstrar uma sincera consideração, o que eles desejam tanto quanto o alimento. Quando Alfred Lunt, um dos grandes atores de sua época, fez o papel de protagonista na Reunion em Viena, reunião de Viena, ele disse, não há nada que eu precise mais do que alimentar a minha autoestima. Nós alimentamos os corpos de nossos filhos, amigos e funcionários, mas com que frequência alimentamos a sua autoestima? Nós os alimentamos com batatas e rosbife para que tenham energia, mas negligenciamos quanto a dar-lhes palavras de reconhecimento que iriam ressoar em suas memórias durante anos, como a música das estrelas da manhã. Paul Harvey, num de seus programas de rádio, O Final da História, contou como o reconhecimento sincero podia mudar a vida de uma pessoa. Ele relatou que anos antes, uma professora de Detroit pediu a Steve Morris para ajudá-la a encontrar um rato que havia fugido na sala de aula. Veja só, ela reconheceu o fato de que a natureza havia dado a Steve algo que ninguém mais tinha naquela sala. A natureza havia dado a Steve um par de ouvidos excepcionais para compensar o fato de que era cego. Mas, essa foi a primeira vez que Steve havia sido reconhecido pelos seus ouvidos talentosos. Agora, anos mais tarde, ele diz que esse ato de reconhecimento foi o início de uma nova vida. Veja só, daquele momento em diante, ele desenvolveu o seu dom de ouvir e prosseguiu para se tornar, sob o nome artístico de Steve Wonder, um dos maiores cantores e escritores de música pop dos anos 70. Alguns ouvintes estão dizendo enquanto ouvem essas linhas que tolice, quanta bajulação, eu já tentei essas coisas, não funcionam, não com pessoas inteligentes. É claro que a bajulação raramente funciona com pessoas sábias, ela é superficial, egoísta e insincera, deveria falhar e geralmente falha. É verdade, muitas pessoas são tão famintas e tão sedentas por reconhecimento que elas engolem qualquer coisa, assim como um homem faminto comerá grama e minhocas. Até a rainha Vitória era suscetível à bajulação. O primeiro-ministro Benjamin Disraeli confessou que ele exagerava quando lidava com a rainha. Para usar as suas palavras exatas, ele disse espalho-a com uma espátula. Mas Disraeli foi um dos homens mais finos, mais galantes e mais corretos que já governaram o grande império britânico. Ele foi um gênio no que fazia. O que funcionaria para ele não funcionaria necessariamente para você ou eu. Em longo prazo, a bajulação fará mais mal do que bem. A bajulação é falsa. E como dinheiro falso, no final, você estará encrencado se você o passar adiante. Qual é a diferença entre reconhecimento e bajulação? Isso é simples. Um é sincero e o outro não. Um vem do coração, o outro da boca para fora. Um não é egoísta, o outro é. Um é admirado por todos, o outro é condenado por todos. Recentemente, vi o busto do herói mexicano general Álvaro Obregón no Palácio Chapultepec, na cidade do México. Abaixo do busto estão gravadas as palavras sábias da filosofia do general Obregón. Não tenha medo de inimigos que o ataquem. Tenha medo dos amigos que te bajulem. Não, não, não. Não estou sugerindo a bajulação. Longe disso. Estou falando sobre um novo modo de viver. Eu vou repetir. Estou falando sobre um novo modo de viver. O rei Jorge V tinha estabelecido seis regras que estavam nas paredes de seu escritório no Palácio de Buckingham. Uma dessas regras dizia ensina-me a não proferir ou receber um elogio barato. A bajulação nada mais é do que um elogio barato. Uma vez eu li uma definição de bajulação que vale a pena repetir. Bajulação é dizer a outra pessoa exatamente o que ela pensa sobre si mesma. Use a linguagem que você quiser, disse Ralph Waldo Emerson. Você não pode dizer nada senão aquilo que você é. Se tudo que tivéssemos de fazer fosse bajular, todos fariam o mesmo e todos seríamos especialistas em relações humanas. Quando não estamos ocupados pensando sobre um determinado problema, nós geralmente passamos 95% de nosso tempo pensando sobre nós mesmos. Agora, se pararmos de pensar em nós mesmos por um tempo e começarmos a pensar nos pontos positivos da outra pessoa, não vamos precisar usar a bajulação tão barata e falsa que pode ser identificada mesmo antes de ser pronunciada. Uma das virtudes mais negligenciadas em nossa existência diária é o reconhecimento. De certa forma, negligenciamos o elogio ao nosso filho ou filha quando ele ou ela traz para casa um bom boletim escolar e falhamos em motivar os nossos filhos quando eles conseguem fazer o seu primeiro bolo ou construir uma casa de passarinho. Nada agrada mais as crianças do que esse tipo de interesse e aprovação dos pais. A próxima vez que você se deliciar com aquele filé mignon no restaurante do clube envia um recado ao chefe de cozinha dizendo que foi muito bem preparado e quando um vendedor cansado fizer além do que você espera diga isso a ele. Cada ministro, palestrante ou orador sabe como é desencorajador quando ele ou ela se dedica inteiramente ao público sem receber nem ao menos um comentário de elogio. O que se aplica a profissionais deve ser aplicado em dobro aos trabalhadores de empresas, lojas e fábricas e às nossas famílias e amigos. Em nossas relações interpessoais não devemos nunca esquecer que os nossos colegas são seres humanos e que desejam o reconhecimento. Essa é a moeda corrente que todas as almas apreciam. Tente deixar alguns rastros amigáveis de pequenas centelhas de gratidão por onde você passar. você ficará surpreso como irão se transformar em grandes chamas de amizade que serão um mar de rosas em sua próxima visita. Pamela Dunham de New Fairfield, Connecticut tinha entre as suas responsabilidades de trabalho que supervisionaram um zelador que não estava fazendo um bom trabalho. Os outros funcionários zombavam dele e jogavam lixo pelos corredores para mostrar o péssimo trabalho que estava realizando. era tão ruim que o tempo de produtividade estava muito baixo na loja. Sem sucesso, a Pam tentou várias maneiras de motivar o zelador. Ela percebeu que de vez em quando ele trabalhava excepcionalmente bem. Ela fez questão de elogiá-lo na frente de todos os outros. A cada dia o seu trabalho ia melhorando. E em pouco tempo, ele começou a fazer o seu trabalho eficientemente. agora, ele faz um trabalho excelente e as outras pessoas demonstram a sua apreciação e reconhecimento. A apreciação honesta obteve resultados, onde a crítica e a ridicularização falharam. Magoar as pessoas não apenas não causa mudança nelas, mas não deveria acontecer. Há um velho ditado que recortei e colei no meu espelho onde posso ver todos os dias. passarei por este caminho apenas uma vez. Portanto, qualquer bem ou gesto de bondade que eu possa fazer a algum ser humano, farei agora mesmo. Que eu não o adie ou o negligencie, porque não passarei mais por aqui. Emerson disse, todo homem que eu encontro é superior a mim em alguma coisa, e nisso eu aprendo dele. Se isso foi verdade para Emerson, não seria mil vezes mais importante para você e eu? Vamos parar de pensar nas coisas que realizamos e naquilo que nós queremos. Vamos tentar descobrir os pontos fortes nas outras pessoas. Esqueça a bajulação, demonstre uma apreciação honesta e sincera. Seja sincero em sua aprovação e generoso em seu elogio, e as pessoas irão apreciar as suas palavras, guardá-las e repeti-las por toda a sua vida. Repeti-las anos após, mesmo quando você já as tiver esquecido. Princípio 2. Demonstre uma apreciação honesta e sincera. 3. Aquele que conseguir fazer isso terá o mundo todo do seu lado. Aquele que não conseguir deve trilhar um caminho solitário. Muitas vezes fui pescar no rio Maine durante o verão. Eu gosto muito de morango com nata, mas descobri que por alguma razão estranha os peixes preferem minhocas. Então, quando fui pescar, eu não pensava naquilo que eu gostava, pensava naquilo que eles queriam. Não coloquei morango com nata no anzol, pelo contrário, eu balançava uma minhoca ou gafanhoto na frente dos peixes e dizia, é isso que vocês querem? Por que não usar o mesmo raciocínio da pesca com pessoas? Foi exatamente isso que Lloyd George, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, fez durante a Primeira Guerra Mundial. Quando alguém perguntava como ele conseguia ficar no poder por mais tempo do que outros líderes em tempos de guerra, Wilson, Orlando e Clemenceau, que foram esquecidos, ele respondia que ainda estava na liderança por causa de uma lição que havia aprendido, que era necessário preparar o anzol com aquilo que o peixe queria. Por que falar sobre aquilo que nós queremos? Isso é infantilidade, é um absurdo. É claro, você se interessa por aquilo que você quer. Você está eternamente interessado nisso, mas os outros, não. O restante de nós é igual a você. Nós estamos interessados naquilo que nós queremos. Então, a única forma na Terra de influenciar outras pessoas é falar sobre aquilo que lhes interessa e mostrar-lhes como fazer isso. Lembre-se disso amanhã quando você quiser que alguém faça algo. Se, por exemplo, você não quer que os seus filhos fumem, não fique pregando para eles. Não fale sobre o que você quer, mas mostre-lhes que os cigarros vão mantê-los afastados daquele time de futebol do qual querem participar ou de ganhar a corrida dos 100 metros. Isso é bom lembrar. Não importa se está lidando com crianças bezerros ou chimpanzés. Por exemplo, um dia, Ralph Waldo Emerson e seu filho tentaram colocar um bezerro dentro do celeiro, mas eles cometeram o erro comum de pensar no que eles queriam. Emerson empurrou e o seu filho puxou. E o bezerro estava fazendo o que eles estavam fazendo. Estava pensando naquilo que ele queria. Então, ele endureceu as suas pernas e teimosamente recusou-se a deixar o pasto. A empregada irlandesa viu a sua dificuldade. Ela não poderia escrever ensaios ou livros, mas ao menos nessa ocasião, ela teve muito mais senso em pensar como cavalo ou como bezerro do que Emerson. Ela pensou sobre o que o bezerro queria. Então, ela colocou o seu dedo materno dentro da boca do bezerro e deixou que ele o chupasse, enquanto o levava calmamente até o celeiro. Cada ato que você já realizou desde o dia em que você nasceu foi realizado porque você queria alguma coisa. Que tal aquela vez que você deu uma grande contribuição à Cruz Vermelha? Sim, isso não é nenhuma exceção à regra. Você fez o donativo à Cruz Vermelha porque você queria ajudá-los. Você queria fazer um ato lindo, divino e generoso. Quando você ajuda um dos irmãos mais pobres, você está me ajudando. Se você não quisesse aquele sentimento mais do que você quisesse o dinheiro, você não teria feito essa contribuição. É claro, você talvez tivesse feito a contribuição porque teve vergonha de recusar ou porque um cliente pediu que você assim o fizesse. Mas uma coisa é certa. Você fez a contribuição porque você queria alguma coisa. Harry A. Overstreet, em seu livro Iluminado Influenciando o Comportamento Humano, disse, A ação surge daquilo que fundamentalmente desejamos. E o melhor conselho dado aos que querem nos persuadir, seja nos negócios, em casa, na escola, na política, é, primeiro, desperte na outra pessoa o desejo de querer. Aquele que consegue fazer isso terá o mundo todo do seu lado. Aquele que não conseguir terá que trilhar um caminho solitário. Andrew Carnegie, um jovem escocês pobre, que começou a trabalhar por dois centavos de dólar por hora e finalmente deixou 365 milhões de dólares, aprendeu cedo que a única forma de influenciar pessoas é falar sobre aquilo que a outra pessoa deseja. Ele estudou na escola por apenas quatro anos, mas aprendeu a lidar com as pessoas. Para ilustrar isso, a sua cunhada estava muito preocupada com seus dois filhos. Eles estavam estudando em Yale e estavam tão ocupados com as suas coisas que não tinham tempo para escrever para ela e estavam ignorando as cartas desesperadas de sua mãe. Então, Carnegie propôs numa aposta de 100 dólares como ele conseguiria obter uma resposta pelo correio sem pedir que eles assim o fizessem. Alguém aceitou a sua aposta. Então, ele escreveu uma carta normal aos sobrinhos mencionando casualmente que estava enviando a cada um deles uma nota de 5 dólares. Entretanto, ele esqueceu de mandar o dinheiro. Ele recebeu em resposta uma carta de agradecimento ao querido tio Andrew pela sua carta generosa e você mesmo pode terminar a frase. Outro exemplo de persuasão foi de Stan Novak de Cleveland, Ohio, um aluno que participa do nosso curso. Stan chegou em casa do trabalho certa noite e viu o seu filho mais novo, Tim, chutando e gritando no chão da sala. Ele iria começar o jardim de infância no próximo dia e estava protestando e dizendo que não queria ir. A reação normal de Stan teria sido mandar o seu filho para o quarto, dizer que ele iria para a escola e ponto final. Ele não tinha nenhuma escolha, mas nessa noite, reconhecendo que começar o jardim de infância de mau humor não iria ajudar ao Tim, Stan sentou-se e pensou, se eu fosse Tim, por que eu estaria morrendo de vontade de ir ao jardim de infância? Ele e a sua esposa fizeram uma lista de todas as coisas divertidas que Tim iria fazer, como pintar com os dedos, cantar músicas infantis e fazer novos amigos. Eles, então, colocaram essas coisas em ação. Todos nós começamos a pintar com os dedos na mesa da cozinha, minha esposa, Lil, o meu outro filho, Bob, e eu, todos se divertindo. Tim logo apareceu. Agora, ele estava implorando para participar. Não, não, você precisa ir ao jardim de infância primeiro para aprender a pintar com os dedos. Com todo o meu entusiasmo, passei pela lista explicando as coisas para que ele pudesse entender contando sobre toda a diversão que ele teria no jardim de infância. Na manhã seguinte, pensei que eu tivesse sido o primeiro a levantar. Fui ao andar de baixo e encontrei Tim sentado e dormindo na poltrona da sala. O que você está fazendo aqui? Perguntei-lhe. Estou esperando para ir ao jardim de infância. Eu não quero me atrasar. O entusiasmo de nossa família inteira havia despertado em Tim um desejo de querer que nenhuma discussão ou ameaça jamais realizaria. Amanhã, talvez você queira persuadir alguém a fazer alguma coisa. Antes de falar, faça uma pausa e pergunte a si mesmo. Como é que eu posso fazer essa pessoa querer fazer isso? Essa pergunta evitará que entremos numa situação desnecessária, falando apenas sobre o que nós queremos. Certa vez, aluguei o grande salão de baile de um hotel em Nova York por 20 noites, em cada período, para uma série de palestras. No início de um dos períodos, fui subitamente informado que eu deveria pagar três vezes mais o valor do aluguel do que no período anterior. Tal notícia chegou depois de imprimir os ingressos e distribuir todos os anúncios. Naturalmente, eu não queria pagar o aumento, mas de que adiantaria falar com o hotel sobre o que eu queria? Eles estavam interessados apenas no que eles queriam. Então, alguns dias depois, eu resolvi procurar o gerente. Fiquei um tanto chocado quando recebi a sua carta, eu disse. Mas não estou te culpando por nada. Se eu estivesse em seu lugar, provavelmente teria escrito uma carta parecida. O seu dever como gerente do hotel é obter o maior lucro possível. Se você não fizesse isso, você poderia e seria despedido. Agora, vamos pegar uma folha de papel e vamos escrever as vantagens e as desvantagens que eu lhe ofereço, se insistirem em aumentar o aluguel. Então, peguei uma folha de papel e tracei uma linha e fiz duas colunas, uma intitulada Vantagens e a outra Desvantagens. Escrevi na coluna Vantagens estas palavras Salão de Baile Livre. Depois, eu disse, você terá a vantagem de ter um salão de baile livre para alugar para danças e convenções. Essa é uma grande vantagem, porque assim, você pode cobrar mais do que você cobra por uma série de palestras. Se eu reservo o seu salão de baile por 20 noites durante o período do curso, certamente, você perderá negócios muito rentáveis. Agora, vamos considerar as desvantagens. Primeiro, ao invés de aumentar a sua receita comigo, você irá diminuí-la. De fato, ela vai acabar porque não posso pagar o aluguel que você está pedindo. Serei forçado a fazer palestras em outro local. Há mais uma desvantagem para você. Essas palestras atraem multidões de pessoas bem instruídas e de cultura para o seu hotel. Essa é uma boa propaganda para você, não é? De fato, se você gastasse 5 mil dólares de propaganda nos jornais, você não conseguiria tantas pessoas para ver o seu hotel quanto eu posso trazer a essas palestras. Isso vale muito ao hotel, não é? Enquanto eu falava, escrevi essas duas desvantagens sob o título em questão e dei o papel ao gerente dizendo gostaria que você considerasse as vantagens e as desvantagens para você e depois me informe sobre a sua decisão final. Recebi uma carta no dia seguinte informando-me que o aluguel sofreria um ajuste de apenas 50% ao invés de 300%. Pense bem, consegui esse desconto sem dizer uma palavra sobre o que eu queria. Falei tudo sobre o que a outra pessoa queria e como poderia obtê-lo. Suponhamos que eu tivesse feito a coisa natural e humana. Suponhamos que eu tivesse entrado furioso em seu escritório e tivesse dito Como você ousa aumentar o meu aluguel em 300% quando você sabe muito bem que os ingressos estão prontos e os anúncios foram feitos 300% isso é ridículo um absurdo não vou pagar isso. O que teria acontecido então? Uma discussão teria começado o que iria aumentar a ira a tensão e a situação iria ferver e você sabe no que acabam as discussões. Mesmo se eu o tivesse convencido de que ele estava errado o seu orgulho dificultaria sua decisão e ele não voltaria atrás. Aqui está um dos melhores conselhos já dados sobre a fina arte dos relacionamentos humanos. Se houver qualquer segredo de sucesso disse Henry Ford está na capacidade de entender o ponto de vista da outra pessoa e enxergá-lo como ela o vê e como você o vê. Isso é bom e gostaria de repeti-lo. Se houver qualquer segredo de sucesso está na capacidade de entender o ponto de vista da outra pessoa e enxergá-lo como ela o vê e como você o vê. Isso é tão simples e tão óbvio que todos deveriam reconhecer a sua verdade de imediato, mas 90% das pessoas desta terra a ignoram 90% do tempo. Quer um exemplo? Olhe para as cartas que chegarem à sua mesa amanhã pela manhã e você verá como a maioria delas viola esse importante princípio de bom senso. Por exemplo, uma carta escrita pelo gerente do departamento de rádio de uma agência de publicidade com filiais em todo o continente. Esta carta foi enviada aos gerentes de estações de rádio locais em todo o país. Eu fiz comentários entre parênteses em cada parágrafo. Sr. John Blank, Blankville, Indiana. Caro Sr. Blank, a empresa X deseja manter a sua liderança entre as agências de publicidade no campo da propaganda via rádio. Comentário. A quem interessa o que a sua empresa deseja? Eu estou preocupado com os meus problemas. O banco está me executando por causa do financiamento da casa própria, os gafanhotos estão destruindo a minha plantação, a Bolsa de Valores sofreu uma queda brusca ontem, perdi o trem das 8h15 esta manhã, não fui convidado para a festa na casa da família Jones ontem à noite e o médico me disse que eu tenho pressão alta, neurite e caspa. E então, o que acontece? Esta manhã, eu cheguei ao escritório preocupado, abri o meu correio e aqui está algum pretencioso de Nova York falando sobre o que a sua empresa quer. Bah! Se ele percebesse o tipo de impressão causada pela sua carta, ele sairia do ramo de publicidade e começaria a fabricar pesticida para ovelhas. Fim do comentário. As contas nacionais desta agência de publicidade foram o reduto da rede. As nossas subsequentes liberações de espaço nas estações nos mantêm no topo das melhores agências ano após ano. Comentário. Você é grande e rico e está no topo, certo? E daí? Eu não estou nem aí se você é tão grande quanto a General Motors, a General Electric e o Estado Maior do Exército dos Estados Unidos, todos combinados. Se você tivesse a mesma inteligência de um beija-flor, você perceberia que eu estou interessado na minha grandeza e não na sua grandeza. Toda essa fala sobre o seu enorme sucesso me faz sentir pequeno e insignificante. Fim do comentário. Queremos oferecer aos nossos clientes o que há de melhor em informações sobre estações de rádio. Comentário. Você quer. Você quer. Você é um completo idiota. Não estou interessado no que você quer e nem no que o presidente dos Estados Unidos quer. Quero deixar claro, de uma vez por todas, que estou interessado naquilo que eu desejo. E você ainda não falou nada sobre isso em sua carta absurda. Fim do comentário. Portanto, coloque a empresa X na sua lista preferida de informações semanais sobre as estações. Cada detalhe que será útil para que uma agência possa reservar espaços inteligentemente. Comentário. Lista preferida? Quanta pretensão! Você me faz sentir insignificante com a sua fala sobre a sua grande empresa. e depois você pede que eu te coloque numa lista preferida e nem diz por gentileza quando você pede? Fim do comentário. Confirme o recebimento desta carta o mais breve possível, informando-nos sobre as suas atividades recentes, o que será útil aos nossos interesses mútuos. Comentário. Seu idiota! Você me envia uma cópia barata de uma carta, uma carta espalhada por todos os lugares como as folhas no outono e você tem a ousadia de me pedir quando estou preocupado com o financiamento da casa própria, com as minhas plantações e com a minha pressão alta para sentar e ditar uma carta pessoal confirmando o recebimento da sua cópia de carta e você pede que eu faça o mais breve possível? O que você quer dizer com o mais breve possível? Você não sabe que sou tão ocupado quanto você ou pelo menos gosto de pensar que sou? E falando nisso, quem te deu o direito de exigir alguma coisa? Você diz que será útil aos nossos interesses mútuos. Até que, enfim, você começou a ver o meu ponto de vista, mas você foi vago sobre como isso será uma vantagem para mim. Fim do comentário. Atenciosamente, John Doe, gerente do departamento de rádio. P.S. O encarte reimpresso do jornal Blankville será de interesse para você e talvez você queira veiculá-lo na sua estação. Comentário. Finalmente, no pós-escrito, você cita algo que pode me ajudar a resolver os meus problemas. Por que você não iniciou a sua carta com isso? Qualquer publicitário que é culpado de enviar tanta baboseira quanto você me mandou tem algum problema com a sua medula oblonga? Você não precisa de uma carta sobre as nossas atividades recentes. O que você precisa é um pouco de iodo em sua glândula tireoide. Fim do comentário. Agora, se as pessoas que dedicam suas vidas à publicidade que se apresentam como especialistas na arte de influenciar pessoas a comprar, padeiro ou mecânico de automóveis, aqui está outra carta escrita pelo presidente de um grande terminal de carga a um estudante em seu curso, Edward Vermeulen. Que efeito esta carta teve sobre o homem para quem estava endereçada? Leia e depois eu te digo. Caros senhores, as operações do nosso terminal receptor de cargas estão sendo prejudicadas porque uma pequena porcentagem do total de negócios está chegando a nós no final da tarde. Isso resulta em congestionamento, horas extras pela nossa equipe, atraso aos caminhões e, em alguns casos, atraso ao frete. Em 10 de novembro, recebemos de sua empresa uma carga de 510 pacotes, que chegou aqui às 16 horas e 20 minutos. Solicitamos a sua cooperação para que possamos evitar futuros inconvenientes no recebimento tardio da carga. Seria possível, nos dias em que vocês enviarem uma remessa de carga com o volume dessa recebida na data acima, nos enviarem o caminhão de carga mais cedo ou nos entregar uma parte da carga pela manhã? A vantagem que você teria, uma vez tomada essa providência, seria uma descarga mais rápida de seus caminhões e a segurança de que as suas cargas seriam encaminhadas no mesmo dia de recebimento. Atenciosamente, J.B., Presidente. Após ler essa carta, o Sr. Vermilhen, gerente de vendas da A. Zerega Sons, Incorporated, a enviou para mim com o seguinte comentário. Essa carta teve o efeito contrário do pretendido. A carta inicia descrevendo as dificuldades do terminal, que não nos interessa de forma geral. A nossa cooperação é, então, solicitada sem qualquer consideração sobre a inconveniência que poderá nos causar. E depois, finalmente, no último parágrafo, o fato é mencionado, que se cooperarmos, isso significará uma descarga mais rápida de nossos caminhões, com a segurança de que a nossa carga seria encaminhada no mesmo dia de recebimento. Em outras palavras, aquilo que mais nos interessa é mencionado por último, e o efeito completo causa mais espírito de antagonismo do que de cooperação. Vamos ver se conseguimos reescrever e melhorar esta carta. Não vamos gastar tempo falando de nossos problemas. Conforme a admoestação de Henry Ford, vamos entender o ponto de vista da outra pessoa e enxergar as coisas como ele ou ela as vê, assim como nós as vemos. Aqui está uma forma de revisar a carta. Pode não ser a única forma, mas não ficou melhor. Caro Sr. Vermilhen, a sua empresa tem sido um dos nossos melhores clientes nos últimos 14 anos. Naturalmente, estamos muito gratos pela preferência e queremos lhe oferecer o serviço rápido e eficiente que o senhor merece. Entretanto, lamentamos informar que não é possível fazer isso quando os seus caminhões nos trazem um enorme carregamento no final da tarde, conforme fizeram no dia 10 de novembro. Por quê? Porque muitos de nossos outros clientes também fazem entregas no final da tarde. Naturalmente, isso causa um congestionamento. Isso significa que, inevitavelmente, os seus caminhões acabam detidos no pierre e, às vezes, a sua carga até atrasa. Isso é ruim, mas poderia ser evitado se o senhor fizer as suas entregas no pierre de manhã quando possível. Os seus caminhões não ficariam detidos, a sua carga receberia uma atenção imediata e nossos trabalhadores chegariam em casa mais cedo para aproveitar o jantar com o delicioso macarrão fabricado pela sua empresa. Independentemente da hora em que os seus carregamentos chegarem, sempre faremos o que estiver ao nosso alcance para servi-lo prontamente. O senhor é um homem bastante ocupado. Não se preocupe em responder a esta carta. Atenciosamente, JB, Presidente. Bárbara Anderson, que trabalhava em um banco em Nova York, queria se mudar para Phoenix, Arizona, por causa da saúde de seu filho. Usando os princípios que ela aprendeu em nosso curso, ela escreveu a seguinte carta a 12 bancos em Phoenix. prezado senhor, os meus 10 anos de experiência bancária seriam de interesse a um banco em rápido crescimento como o seu. Já trabalhei em várias funções, nas operações bancárias com a Bankers Trust Company em Nova York, até o meu cargo presente como gerente de agência. Eu adquiri competências em todos os estágios de atendimento bancário, incluindo relacionamento com clientes, créditos, empréstimos e administração. Estarei mudando para Phoenix em maio e tenho certeza que poderei contribuir com o crescimento e rentabilidade de seu banco. Estarei em Phoenix na semana de 3 de abril e agradeceria a oportunidade de demonstrar como eu poderia auxiliar o banco a atingir os seus alvos. Atenciosamente, Barbara L. Anderson. Você acha que a senhora Anderson obteve uma resposta a essa carta? Onze dos doze bancos convidaram-na para uma entrevista e ela tinha a escolha de qual banco aceitar. Por quê? A senhora Anderson não citou o que ela queria, mas escreveu em sua carta como ela podia ajudá-los, concentrou-se no que eles queriam e não no que ela queria. Milhares de vendedores estão enchendo as ruas hoje cansados, desencorajados e mal pagos. Por quê? Porque estão apenas pensando no que eles querem. Eles não perceberam que eu e você não queremos comprar nada. Se quiséssemos, sairíamos para comprá-lo. Mas nós dois estamos eternamente interessados em resolver os nossos problemas. E se os vendedores nos mostrarem como os seus serviços ou mercadorias poderiam resolver os nossos problemas, eles não precisariam vender para nós. nós compraríamos deles. E clientes gostam de sentir que eles é que estão comprando e não que estão vendendo a eles. Mas muitos vendedores passam a vida toda vendendo sem ver as coisas da perspectiva do cliente. Por exemplo, por muitos anos, eu morei em Forest Hills, uma pequena comunidade de casas particulares no centro da Grande Nova York. Um dia, enquanto corria para a estação, me deparei com um corretor de imóveis que havia comprado e vendido imóveis naquela região por muitos anos. Ele conhecia bem Forest Hills, então perguntei-lhe rapidamente se a minha casa de estuque foi construída com ripa de metal ou com ladrilho oco. Ele disse que não sabia e me contou o que eu já sabia, que eu podia obter as informações ligando para a Forest Hills Garden Association. Na manhã seguinte, recebi uma carta dele. Ele me deu a informação que eu queria. Ele podia receber as informações em 60 segundos por telefone, mas não o fez. Ele me falou novamente que eu poderia obter as informações por telefone e depois disse que poderia cuidar do meu seguro. Ele não estava interessado em me ajudar, ele estava interessado em si mesmo. J. Howard Lucas de Birmingham, Alabama, contou como dois vendedores da mesma empresa resolveram o mesmo tipo de situação. Ele relatou, Há muitos anos, eu estava na direção de uma pequena empresa. Próximo de nós, estava a sede do escritório municipal de uma grande seguradora. Aos seus agentes foram designados territórios e a nossa empresa foram designados dois agentes, que chamarei de Carl e John. Certa manhã, Carl passou no escritório e casualmente mencionou que a sua empresa acabara de lançar uma nova apólice de seguro de vida para executivos e pensou que talvez nos interessasse e que ele nos comunicaria tão logo tivesse mais informações. No mesmo dia, John nos viu na calçada enquanto retornávamos do intervalo para o café e gritou, Ei, Luke, espera aí, tenho novidades para vocês, amigos. Ele rapidamente nos contou com bastante entusiasmo sobre a apólice de seguro de vida para executivos que a sua empresa havia lançado naquele dia. Foi a mesma apólice que Carl havia mencionado casualmente. Ele queria que fôssemos os primeiros a contratá-lo. Ele nos deu fatos importantes sobre a cobertura e concluiu dizendo, A apólice é tão inovadora que vou providenciar que um representante da sede passe amanhã para explicá-la. Agora, enquanto isso, vamos preencher e assinar os formulários para que ele possa trabalhar com mais dados. O seu entusiasmo despertou em nós um desejo de querer essa apólice, mesmo ainda não tendo detalhes. Quando recebemos os formulários, eles confirmaram o entendimento inicial de John a respeito da apólice. E ele não apenas vendeu uma apólice para cada um de nós, mas, mais tarde, dobrou a nossa cobertura. Carl poderia ter realizado essa venda, mas ele não se esforçou em despertar em nós o desejo pelas apólices. O mundo está cheio de pessoas que se apropriam de coisas e buscam o que elas querem. Então, o indivíduo que é altruísta, dificilmente encontrado e tenta servir aos outros, tem uma grande vantagem. Ele tem pouca concorrência. Owen D. Young, um notável advogado e um dos grandes líderes de negócios da América, disse certa vez, As pessoas que conseguem colocar-se no lugar de outras pessoas, que conseguem entender como as suas mentes funcionam, não precisam se preocupar sobre o que o futuro tem reservado para elas. Se, após ouvir este livro, você obtiver apenas uma coisa, uma tendência elevada de pensar sempre em termos do que outras pessoas querem e enxergá-las do seu ponto de vista, e isso pode ser facilmente considerado um dos blocos de construção na sua carreira. Enxergar do ponto de vista da outra pessoa e despertar nela o desejo por alguma coisa não deve ser considerado como uma manipulação daquela pessoa para que ela faça algo que é somente para o seu benefício e em seu detrimento. Cada parte deve beneficiar-se dessa negociação. Nas cartas ao Sr. Vermilhen, o remetente e o destinatário da correspondência saíram ganhando, implementando-se o que foi sugerido. O banco e a Sra. Anderson saíram ganhando com a sua carta porque o banco adquiriu uma funcionária de talento e a Sra. Anderson um trabalho adequado. E no exemplo da venda do seguro de John ao Sr. Lucas, os dois ganharam com a transação. Outro exemplo em que todos saem ganhando usando esse princípio de despertar o querer é de Michael E. Wyden de Warwick, Rhode Island que é um vendedor territorial da Shell Oil Company. Mike queria se tornar o vendedor número um em seu distrito mas um posto de gasolina o estava detendo. Era gerenciado por um senhor de idade que não estava motivado a atualizar o seu posto. Estava numa situação tão deplorável que as vendas estavam diminuindo significativamente. Esse gerente não queria ouvir nenhum dos pedidos de Mike para modernizar o seu posto. Após muitas exortações e conversas francas que não tiveram nenhum impacto Mike decidiu convidar o gerente para visitar o mais novo posto da Shell em seu território. O gerente ficou tão impressionado com as instalações do novo posto que na próxima visita de Mike o seu posto estava atualizado e havia registrado um aumento de vendas. Isso permitiu que Mike chegasse ao posto de vendedor número um em seu distrito. Todas as suas conversas e discussões não ajudaram mas despertar o desejo de querer no gerente mostrando um posto moderno fez com que alcançasse o seu objetivo e o gerente e Mike foram beneficiados. A maioria das pessoas passa pela universidade e aprende a ler Virgil e a dominar os mistérios de cálculos sem nunca descobrir como as suas próprias mentes funcionam. Por exemplo, certa vez ministrei um curso sobre como falar efetivamente para graduados jovens que estavam sendo entrevistados na Carrier Corporation uma grande fábrica de aparelhos de ar-condicionado. um dos participantes queria convencer os outros a jogar basquete em seu tempo livre e foi mais ou menos isso que ele disse quero que vocês venham jogar basquete eu gosto de jogar basquete mas as últimas vezes que fui ao ginásio de esportes não havia o número suficiente para jogar só havia dois ou três de nós batendo uma bola na outra noite e acabei ficando com um olho roxo gostaria que todos vocês viessem amanhã à noite eu quero jogar basquete ele falou alguma coisa sobre o que você quer você não quer ir a um ginásio de esportes que ninguém mais quer ir não é você não se importa com o que ele quer você não quer ficar com um olho roxo ele poderia ter te mostrado como conseguir as coisas que você quer usando o ginásio de esportes certamente mais vigor um enfoque melhor no apetite uma mente mais clara diversão jogos basquete vou repetir o conselho sábio do professor primeiro desperte na outra pessoa o desejo de querer aquele que consegue fazer isso tem o mundo todo do seu lado aquele que não consegue trilha um caminho solitário um dos estudantes do curso de treinamento do autor estava preocupado com o seu filho pequeno a criança estava desnutrida e recusava-se a comer direito os seus pais usaram o método normal eles brigaram e ficaram insistindo sua mãe quer que você coma isso e aquilo o seu pai quer que você cresça e se torne um homem grande o menino prestou atenção a qualquer um desses pedidos tanto quanto você presta a um grão de areia numa praia cheia de areia ninguém com um pingo de inteligência esperaria que uma criança de 3 anos reagisse ao ponto de vista de um pai de 30 anos mas isso era exatamente o que o pai esperava era um absurdo ele finalmente enxergou isso e disse a si mesmo o que é que o menino quer como posso combinar aquilo que eu quero com aquilo que ele quer foi fácil ao pai quando ele começou a pensar nisso o seu filho tinha um triciclo em que adorava andar para cima e para baixo na calçada em frente da casa em Brooklyn algumas casas abaixo na mesma rua morava um menino valentão um menino maior que tirava o menino menor de seu triciclo para andar nele naturalmente o menino menor corria e gritava para sua mãe e ela tinha que tirar o menino valentão do triciclo e colocar o seu filho nele novamente isso acontecia quase todo dia o que o menino pequeno queria não era preciso um Sherlock Holmes para responder essa pergunta o seu orgulho a sua raiva o seu desejo de se sentir importante todas as emoções mais fortes combinadas o levavam a querer se vingar a quebrar o nariz do valentão e quando o seu pai explicou que ele poderia nocautear aquele menino maior um dia se comesse as coisas que a sua mãe queria que ele comesse quando o seu pai prometia isso não havia mais nenhum problema de dietética aquele menino teria comido espinafre chucrute cavalinha qualquer coisa para que ele ficasse grande o suficiente para dar uma surra no valentão que o havia humilhado diversas vezes após resolver esse problema os pais enfrentaram outro o menino pequeno tinha o hábito horrível de fazer xixi na cama ele dormia com a sua avó de manhã a avó acordava sentia os lençóis molhados e dizia olhe Johnny o que você fez de novo ontem à noite ele dizia não fui eu foi você brigando batendo humilhando reiterando que os seus pais não queriam que ele fizesse isso nenhuma dessas coisas iriam manter a cama seca então os pais perguntaram como é que podemos fazer esse menino parar de fazer xixi na cama quais eram seus desejos primeiro ele queria usar pijamas como o papai ao invés de usar uma camisola igual a sua avó a avó estava ficando cheia com as suas iniquidades noturnas então ela de bom grado ofereceu-se para comprar-lhe um pijama se ele se consertasse segundo ele queria uma cama somente para ele a avó não se opôs a sua mãe o levou a uma loja de departamentos em Brooklyn piscou para a vendedora e disse aqui está um pequeno cavalheiro que gostaria de fazer compras a vendedora o fez sentir-se importante dizendo meu caro jovem o que gostaria de ver ele se esticou um pouco para parecer mais alto e disse gostaria de comprar uma cama para mim quando ela mostrou a ele a cama que a mãe queria comprar ela piscou a vendedora e o menino foi persuadido a comprá-la a cama foi entregue no dia seguinte e naquela noite quando o pai chegou em casa o menino correu para a porta gritando papai papai sobe aqui e veja a cama que eu comprei o pai olhando para a cama obedeceu a imposição de Charles Schwab ele foi sincero em sua aprovação e generoso em seu elogio você não vai fazer xixi nesta cama vai? disse o pai não, não eu não vou fazer xixi nesta cama o menino cumpriu a sua promessa porque o seu orgulho estava em jogo isto é a sua cama ele e somente ele a havia comprado e ele estava usando pijama como um homenzinho ele queria agir como homem e fez exatamente isso outro pai KT Dutchman um engenheiro de telefonia estudante deste curso não conseguia fazer a sua filha de 3 anos tomar o café da manhã todos os métodos normais isto é brigando implorando e coagindo acabaram em futilidade então os pais se perguntaram como podemos fazer com que ela queira isso a menina adorava imitar a sua mãe se sentir adulta então certa manhã colocaram-na em uma cadeira e deixaram-na preparar o seu café da manhã no momento psicológico exato o pai entrou na cozinha enquanto ela misturava o cereal e ela disse olhe papai estou fazendo o cereal esta manhã ela comeu duas pratadas do cereal sem nenhuma coação porque ela estava interessada nisso ela foi responsável por se sentir importante ela havia encontrado uma forma de expressar-se fazendo o cereal isto é a autoexpressão William Winter disse certa vez que a autoexpressão é uma necessidade dominante da natureza humana porque não podemos adaptar essa mesma psicologia aos negócios quando temos uma ideia brilhante ao invés de fazer os outros pensarem que é nossa porque não deixá-los cozinhar e mexer a ideia então eles irão considerá-la como se fosse deles irão gostar dela e talvez comam algumas pratadas dela lembre-se primeiro desperte na outra pessoa o desejo de querer aquele que consegue fazer isso terá o mundo todo do seu lado aquele que não consegue deve trilhar um caminho solitário princípio 3 desperte na outra pessoa o desejo de querer resumindo técnicas fundamentais sobre como lidar com as pessoas princípio 1 não critique condene ou reclame princípio 2 demonstre uma apreciação honesta e sincera princípio 3 desperte na outra pessoa o desejo de querer parte 2 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você 1 faça isso e você será bem-vindo em qualquer lugar por que ler este livro para descobrir como fazer amigos por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu quem foi ele você pode encontrá-lo na rua amanhã quando você estiver num raio de 3 metros dele ele começa a abanar o seu rabo se você parar para acariciá-lo ele certamente fará o possível para demonstrar o quanto gosta de você e você sabe que por detrás dessa demonstração de afeto de sua parte não há nenhum motivo oculto ele não quer te vender nenhum imóvel e ele não quer se casar com você você já parou para pensar que o cachorro é o único animal que não precisa trabalhar para se sustentar a galinha precisa botar ovos a vaca precisa dar leite e um canário precisa cantar mas o cachorro se sustenta dando a você nada mais do que amor quando eu tinha 5 anos de idade meu pai comprou um pequeno filhote de cachorro de pelo amarelo por 50 centavos de dólar ele era a luz e a alegria da minha infância todas as tardes cerca de 4 e meia ele sentava no jardim da frente com seus lindos olhos fitando a trilha à sua frente e assim que ele ouvia a minha voz ouvia o balançar da minha lancheira pelo arbusto ele saia correndo quase sem fôlego e subia o morro para me encontrar com pulos e muitos latidos de alegria Tipe foi o meu companheiro constante por 5 anos foi então numa noite trágica nunca irei esquecer que ele foi morto por um raio a mais ou menos 3 metros da minha cabeça a morte de Tipe foi uma tragédia na minha infância você nunca leu um livro de psicologia Tipe você não precisava você sabia por algum instinto divino que você pode fazer mais amigos em 2 meses interessando-se genuinamente pelas outras pessoas do que em 2 anos tentando fazer as outras pessoas se interessarem por você vou repetir você pode fazer mais amigos em 2 meses interessando-se pelas outras pessoas do que em 2 anos tentando fazer as outras pessoas se interessarem por você mas eu e você conhecemos pessoas que cometem este erro crasso durante a sua vida toda tentando fazer outras pessoas se interessarem por elas é claro que não funciona as pessoas não estão interessadas em você elas não estão interessadas em mim elas estão interessadas nelas mesmas de manhã à tarde e após o jantar a New York Telephone Company fez um estudo detalhado de conversas telefônicas para descobrir qual a palavra mais usada talvez você já tenha adivinhado é o pronome pessoal eu eu e eu foi usada 3.900 vezes em 500 conversas telefônicas eu 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 e eu quando você está olhando uma foto de um grupo no qual você esteja para quem você olha primeiro se queremos apenas tentar impressionar as pessoas para fazê-las se interessarem por nós não precisamos ser amigos verdadeiros e sinceros não dá para fazer amigos verdadeiros dessa forma Napoleão tentou e em seu último encontro com Josefina ele disse Josefina tive tanta sorte como qualquer outro homem que já esteve na terra e ainda nessa hora você é a única pessoa no mundo em quem posso confiar e historiadores duvidam se ele podia confiar até nela Alfred Adler o famoso psicólogo de Viena escreveu um livro chamado What Life Should Mean to You o que a vida deveria significar a você neste livro ele diz é o indivíduo que não se interessa pelos seus semelhantes que tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros é desse tipo de indivíduo que surgem todas as falhas humanas você pode ler milhares de volumes eruditos sobre psicologia sem se deparar com uma afirmação mais significativa para você e para mim o significado da afirmação de Adler é tão rico que vou repeti-lo mais uma vez é o indivíduo que não se interessa pelos seus semelhantes que tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros é desse tipo de indivíduo que surgem todas as falhas humanas certa vez fiz um curso sobre como escrever contos na universidade de nova iorque e durante aquele curso o editor de uma das maiores revistas ministrou a nossa classe ele disse que poderia pegar qualquer uma das dúzias de histórias que passavam pela sua mesa todos os dias e após ler alguns parágrafos podia sentir se o autor gostava ou não de pessoas se o autor não gosta de pessoas ele disse as pessoas não vão gostar de suas histórias esse editor de casca dura parou duas vezes no curso durante a sua palestra sobre escrever ficção e desculpou-se por pregar um sermão eu estou te dizendo ele disse as mesmas coisas que o seu pregador diria mas lembre-se você precisa se interessar por pessoas se você quiser se tornar um escritor de sucesso se isso é verdade sobre escrever ficção você pode ter certeza que é verdade quando estiver lidando com pessoas face a face passei uma noite no vestiário de Howard Thurston na última vez que ele apareceu na Broadway Thurston era conhecido como o mestre entre os mágicos por 40 anos ele havia viajado pelo mundo muitas vezes criando ilusões mistificando os públicos e fazendo as pessoas suspirarem de espanto mais de 60 milhões de pessoas haviam pago a entrada para seu show e ele havia obtido um lucro de quase 2 milhões de dólares pedia ao senhor Thurston para me contar o segredo do seu sucesso a sua escolaridade certamente nada tinha a ver com isso porque ele havia fugido de casa quando ainda menino tornou-se um vagabundo andava em vagões fechados dormia em montes de feno mendigava pelo seu alimento de porta em porta aprendeu a ler olhando para fora dos vagões fechados e lendo as placas ao longo da rodovia ele tinha conhecimento superior sobre a mágica não ele me contou que centenas de livros haviam sido escritos sobre truques e a leveza das mãos e que milhares de pessoas sabiam tanto quanto ele mas ele tinha duas coisas que os outros não tinham primeiro ele tinha a habilidade de demonstrar a sua personalidade em público ele era um excelente apresentador conhecia a natureza humana tudo que ele fazia cada gesto cada entonação de voz cada sobrancelha que levantava havia sido praticado cuidadosamente e as suas ações eram cronometradas em frações de segundo mas além disso Thurston tinha um interesse genuíno pelas pessoas ele me contou que muitos mágicos olham para o público e dizem a si mesmos bem há um bando de tapados lá fora um bando de caipiras vou enganá-los com certeza mas o método de Thurston era completamente diferente ele me contou que toda vez que entrava no palco dizia a si mesmo sou grato porque estas pessoas vieram me ver eles é que tornam possível eu ganhar o meu sustento de uma forma agradável vou dar-lhes o que tenho de melhor ele declarou que nunca entrava no holofote sem antes repetir várias vezes eu amo o meu público eu amo o meu público ridículo absurdo pense o que você quiser estou apenas repassando a você sem nenhum comentário a receita usada por um dos mágicos mais famosos de todos os tempos George Dyke de North Warren Pennsylvania foi forçado a se aposentar de seu posto de gasolina após 30 anos quando uma nova rodovia foi construída sobre o local de seu posto não demorou muito e os seus dias vazios começaram a entediá-lo então ele começou a preencher o tempo tentando tocar música em seu velho violino logo ele começou a viajar pela região para ouvir música e falar com muitos violinistas de sucesso em sua forma meiga e amigável ele se interessou muito em aprender sobre a experiência de vida e os interesses de cada músico que encontrava apesar dele não ser um bom violinista fez muitos grandes amigos em sua busca ele participou de concursos e logo se tornou conhecido dos fãs de música country na parte leste dos Estados Unidos como tio George o violinista arranha-cordas do condado de Kinsua quando eu ouvi o tio George pela primeira vez ele tinha 72 anos e aproveitava cada minuto de sua vida tendo sempre um interesse nas pessoas ele criou uma nova vida para si mesmo num momento em que a maioria das pessoas considera que os seus anos produtivos se acabaram este também foi um dos segredos da incrível popularidade de Theodore Roosevelt até os seus empregados o amavam o seu motorista James E. Amos escreveu um livro sobre ele chamado Theodore Roosevelt Hero to His Valet Theodore Roosevelt o herói do seu motorista nesse livro Amos relata este incidente iluminador certa vez a minha esposa perguntou ao presidente sobre um Bob White uma espécie de Codorna ela nunca tinha visto um e ele o descreveu a ela completamente algum tempo depois o telefone de nossa casa tocou Amos e sua esposa moravam em uma pequena casa na propriedade de Roosevelt em Oyster Bay a minha esposa atendeu o telefone e era o próprio senhor Roosevelt ele havia ligado para ela para lhe dizer que havia um Bob White do lado de fora de sua janela e que se ela olhasse para fora ela o veria pequenas coisas como essa eram tão características dele quando ele passava pela nossa casa mesmo que nós estivéssemos fora de vista o ouvíamos chamar Oi Annie ou Oi James era apenas uma saudação amigável enquanto ele passava como é que seus empregados poderiam não gostar de um homem como esse como alguém poderia não gostar dele Roosevelt passou pela casa branca um dia quando o presidente e a senhora Taft estavam viajando ele demonstrava que gostava genuinamente das pessoas humildes pelo fato de que ele saudava todos os antigos empregados da casa branca pelo nome até as assistentes de cozinha Quando ele viu Alice a assistente de cozinha escreve Archie Butt ele perguntou a ela se ainda fazia broa de milho Alice falou que às vezes ela a fazia para os empregados mas ninguém a comia no andar de cima Eles não tem bom gosto bradou Roosevelt e eu direi ao presidente quando eu o encontrar Alice trouxe um pedaço para ele num prato e ele foi para o escritório comendo enquanto passava e saudava os jardineiros e trabalhadores Ele cumprimentava cada pessoa como havia feito no passado Ike Hoover que foi o porteiro-chefe na Casa Branca por 40 anos disse com lágrimas em seus olhos Foi o dia mais feliz que nós tivemos em quase dois anos e nenhum de nós o trocaria por uma nota de 100 dólares A mesma preocupação pelas pessoas menos importantes ajudaram o representante de vendas Edward M. Sykes Jr. de Chatham Nova Jersey a reter um cliente Muitos anos atrás ele reportou eu visitei clientes da Johnson & Johnson na região de Massachusetts Um dos clientes era uma drogaria em Hingham Quando eu entrava na drogaria sempre falava com os funcionários um na parte de bebidas e outros que atendiam no balcão por alguns minutos antes de falar com o proprietário para anotar o seu pedido Um dia fui até o proprietário da drogaria e ele pediu para que eu me retirasse porque ele não estava mais interessado em comprar produtos da J&J porque sentia que eles estavam concentrando as suas atividades em estabelecimentos de produtos alimentícios e lojas de desconto em detrimento de sua pequena drogaria Saí com o rabo entre as pernas dando voltas pela cidade por algumas horas Finalmente decidi voltar e tentar explicar a nossa posição ao proprietário da drogaria Quando retornei entrei e como sempre cumprimentei os funcionários que trabalhavam na parte de bebidas e no balcão Quando cheguei ao proprietário ele sorriu para mim e me convidou à sua sala Então ele fez o dobro do pedido normal Eu olhei para ele surpreso e perguntei-lhe o que havia acontecido desde a minha visita algumas horas antes Ele apontou para o jovem na máquina de refrigerantes e disse que depois que eu saí o jovem veio até a sua sala e disse que eu era um dos poucos vendedores que se importavam em cumprimentá-lo e aos outros na drogaria Ele falou ao proprietário que se algum vendedor merecia os seus negócios era eu O proprietário concordou e permaneceu como um cliente fiel Eu nunca esqueço que demonstrar um interesse genuíno pelas outras pessoas é a qualidade mais importante que um vendedor deve ter para qualquer pessoa na verdade Descobri através de experiência pessoal que uma pessoa pode conseguir a atenção tempo e cooperação até das pessoas mais eminentes interessando-se genuinamente por elas Deixe-me ilustrar Anos atrás eu ministrei um curso sobre escrever ficção no Instituto de Artes e Ciências de Brooklyn e nós queríamos autores ocupados e em destaque como Kathleen Norris Fanny Hurst Ida Tarbell Albert Payson Terhune e Rupert Hughes para vir ao Brooklyn e compartilhar as suas experiências Então escrevemos para eles dizendo como admirávamos o seu trabalho e que estávamos profundamente interessados em receber os seus conselhos e aprender os segredos de seu sucesso Cada uma dessas cartas foi assinada por cerca de 150 alunos Nós dissemos que sabíamos que esses autores estavam ocupados muito ocupados para preparar uma palestra Então incluímos uma lista de perguntas para responder sobre si mesmos e os seus métodos de trabalho Eles gostaram disso Quem não iria gostar? Então saíram de suas casas e viajaram ao Brooklyn para nos dar uma mão Usando o mesmo método eu persuadi Leslie M. Shaw secretário do Tesouro no gabinete de Theodore Roosevelt George W. Wickersham procurador-geral no gabinete de Taft William Jennings Bryan Franklin D. Roosevelt e muitos outros homens proeminentes a vir falar aos estudantes do meu curso sobre como falar em público Todos nós trabalhadores numa fábrica empregados num escritório ou até um rei sobre o trono todos nós gostamos de pessoas que nos admiram Tome por exemplo o Kaiser Alemão No final da Primeira Guerra Mundial ele certamente foi o homem mais brutal e universalmente menosprezado na Terra A sua própria nação virou-se contra ele quando ele fugiu para a Holanda para salvar o seu pescoço O ódio contra ele foi tão intenso que milhões de pessoas adorariam despedaçar os seus membros um por um ou queimá-lo na estaca No meio de toda essa fúria um menino escreveu ao Kaiser uma carta simples e sincera cheia de bondade e admiração Esse menino disse que não se importava com o que os outros diziam Ele sempre amaria William como imperador O Kaiser foi profundamente tocado por essa carta e convidou o menino para ir vê-lo O menino foi juntamente com a sua mãe e o Kaiser casou-se com ela Aquele menino não precisava ler um livro sobre como fazer amigos e influenciar pessoas Ele sabia como instintivamente Se nós queremos fazer amigos vamos nos dedicar a fazer coisas pelas outras pessoas coisas que exigem tempo energia altruísmo e consideração Quando o duque de Windsor era príncipe de Gales ele tinha programado um tour pela América do Sul e antes de começar o tour ele passou meses estudando espanhol para que pudesse fazer os discursos no idioma do país e os sul-americanos o amaram por isso Por muitos anos fiz questão de descobrir os aniversários dos meus amigos Como? Apesar de não ter um pingo de fé na astrologia comecei a perguntar a outra pessoa se ela acreditava que a data do aniversário de uma pessoa está relacionada ao caráter e disposição Então eu pedia a ela para me dizer o mês e o dia de nascimento Se ela dizia 24 de novembro por exemplo eu ficava repetindo para mim mesmo 24 de novembro 24 de novembro Assim que o meu amigo virava as costas eu anotava o nome e aniversário e mais tarde o transferia à agenda de aniversários No início de cada ano eu tinha essas datas de aniversário programadas em meu bloco de calendário para que eu pudesse lembrar automaticamente Quando o dia do aniversário chegava lá estava minha carta ou telegrama Que impressão eu causava Geralmente eu era a única pessoa na terra que lembrava Se nós queremos fazer amigos devemos saudar as pessoas com animação e entusiasmo Quando alguém te ligar por telefone use a mesma psicologia Diga alô em tons que expressam a sua felicidade ao receber uma ligação dessa pessoa Muitas empresas treinam as suas telefonistas para saudar os clientes em um tom de voz que irradia interesse e entusiasmo O cliente sente que a empresa está preocupada com ele Vamos nos lembrar disso quando atendermos o telefone amanhã Demonstrando um interesse genuíno por outros você não apenas faz amigos mas pode desenvolver em seus clientes uma fidelidade à sua empresa Em uma edição da publicação do National Bank of North America de Nova York a carta abaixo foi enviada por Madeline em Rosedale uma depositante e publicada no Eagle uma publicação do National Bank of North America Nova York em 31 de março de 1978 Gostaria estava preocupada estava preocupada com a minha mãe e sempre me perguntava sobre a sua saúde Há alguma dúvida de que a senhora Rosedale vai continuar a ser cliente deste banco? Charles R. Walters de um dos maiores bancos da cidade de Nova York foi designado para elaborar um relatório confidencial sobre certa empresa Ele conhecia apenas uma pessoa que tinha os fatos que ele precisava tão urgentemente Enquanto o Sr. Walters estava entrando no escritório do presidente uma jovem apareceu na porta e falou ao presidente que ela não tinha nenhum selo para ele naquele dia Estou colecionando selos para o meu filho de 12 anos O presidente explicou ao Sr. Walters O Sr. Walters expôs a sua missão e começou a fazer perguntas O presidente foi vago geral e nebuloso Ele não queria falar e aparentemente nada podia persuadi-lo a falar A entrevista foi breve e sem muito resultado Francamente eu não sabia o que fazer disse o Sr. Walters enquanto relatava sua história à classe Então lembrei-me de que a sua secretária havia dito a ele selos um filho de 12 anos E também lembrei-me que o departamento de câmbio do nosso banco colecionava selos selos tirados de cartas chegando de todos os continentes banhados pelos sete mares Na tarde seguinte liguei para este homem e falei-lhe que tinha alguns selos para o seu filho Fui convidado a entrar com entusiasmo? É claro que sim Ele não poderia ter me cumprimentado com mais entusiasmo do que se estivesse se elegendo ao congresso Ele irradiava sorrisos e boa vontade O meu George irá adorar este selo Ele ficava dizendo enquanto olhava os selos E olhe este Isso é um tesouro Passamos meia hora falando sobre selos e vendo uma foto do seu filho E então ele dedicou mais de uma hora de seu tempo dando-me todas as informações que eu queria sem que eu sugerisse nada Ele me falou tudo o que ele sabia e depois chamou seus subordinados e os questionou Ele telefonou para um de seus associados Ele me deu tantos fatos números relatórios e correspondência que eu tinha um furo de reportagem Aqui está outra ilustração C.M. Knafel Jr. da Filadélfia havia tentado durante anos vender combustível a uma grande rede de empresas Mas essa rede continuava a comprar o seu combustível de um fornecedor de fora da cidade e que o transportava passando em frente à porta do escritório de Knafel O Sr. Knafel fez um discurso perante uma de minhas classes expressando a sua raiva contra essa grande rede de empresas chamando-a de uma grande maldição para a nação E ele ainda questionava o porquê de não conseguir vender a eles Sugeri que ele tentasse táticas diferentes Resumidamente foi isso que aconteceu Fizemos um debate entre os participantes do curso sobre a rede de empresas em particular se o crescimento da rede era bom ou ruim para o país Sugeri que Knafel ficasse do lado negativo Ele concordou em defender a rede de empresas E depois ele foi direto a um dos diretores da rede de empresas que ele desprezava e disse Não estou aqui para tentar vender combustível Vim aqui para te pedir um favor Ele, então falou-lhe sobre o seu debate e disse Vim aqui solicitar a sua ajuda porque não consigo pensar em mais ninguém que seria capaz de dar-me os fatos que eu preciso Gostaria muito de vencer esse debate e agradeceria muito qualquer ajuda que o senhor pudesse me dar Aqui está o restante da história do senhor Knafel em suas próprias palavras Eu havia pedido a este homem exatamente um minuto de seu tempo Foi por causa disso que ele consentiu em ver-me Após explicar a minha situação ele pediu que eu me sentasse e falou comigo por exatamente uma hora e quarenta e sete minutos Ele chamou outro diretor que havia escrito um livro sobre a rede de empresas Ele escreveu para a National Chain Store Association e solicitou uma cópia para mim sobre um debate nesse assunto Ele sentia que a rede de empresas estava oferecendo um grande serviço à humanidade Ele tinha orgulho do que estava fazendo por centenas de comunidades Os seus olhos brilhavam enquanto ele falava e eu devo confessar que ele abriu os meus olhos para coisas com as quais eu nem sonhava Ele mudou completamente a minha atitude mental Enquanto eu saía ele me acompanhou até a porta pôs a mão no meu ombro disse que estava torcendo por mim no debate e pediu que eu passasse para vê-lo e contar-lhe como eu havia me saído As últimas palavras que ele me disse foram Venha me ver novamente no outono Gostaria de fazer um pedido de combustível com você Para mim isso foi quase um milagre Cá estava ele oferecendo comprar combustível sem que eu sugerisse nada Eu tinha feito mais progresso em duas horas me interessando genuinamente nele e nos seus problemas do que poderia ter feito em dez anos tentando fazê-lo interessar-se por mim e meu produto Você não descobriu uma nova verdade Sr. Kneffel porque há muito tempo atrás cem anos antes do nascimento de Cristo um antigo poeta romano muito famoso Publilius Sirus disse Nós nos interessamos pelos outros quando eles se interessam por nós Uma demonstração de interesse como de qualquer outro princípio de relações humanas deve ser sincera deve valer a pena tanto para as pessoas demonstrando interesse quanto para as pessoas recebendo a atenção É uma via de duas mãos As duas partes saem ganhando Martin Ginsberg que participou de nosso curso em Long Island Nova York reportou como um interesse especial dado a ele por uma enfermeira afetou profundamente a sua vida Foi no dia de ação de graças e eu tinha 10 anos de idade Eu estava na enfermaria de um hospital da cidade e no dia seguinte eu seria submetido a uma grande cirurgia ortopédica Eu sabia que nos próximos meses eu ficaria isolado convalescendo e com muita dor O meu pai já havia falecido A minha mãe e eu morávamos em um pequeno apartamento e dependíamos da previdência social A minha mãe não podia me visitar naquele dia Assim que o dia progredia me veio um sentimento de solidão desespero e medo Eu sabia que a minha mãe estava sozinha em casa preocupada comigo sem nenhuma companhia sem ninguém para comer com ela e não tinha dinheiro suficiente para um jantar de ação de graças Os meus olhos se encheram de lágrimas e coloquei a minha cabeça debaixo do travesseiro puxei a coberta e me cobri Chorei silenciosamente mas tão amargamente tanto que o meu corpo sentia muita dor Uma jovem enfermeira estudante ouviu o meu choro e veio até onde eu estava Ela tirou a coberta do meu rosto e começou a limpar as minhas lágrimas Ela me contou que ela se sentia tão sozinha trabalhando naquele dia e que não podia estar com a sua família Ela me perguntou se eu gostaria de jantar com ela Ela trouxe duas bandejas com peru purê de batata molho de cranberry e sorvete de sobremesa Ela conversou comigo e tentou acalmar os meus medos Mesmo ela terminando o trabalho às 16 horas ela continuou por conta própria até quase 23 horas Ela brincou de jogos conversou e ficou comigo até que finalmente dormi Muitos dias de ação do tempo em que recebe ajuda mantenha esse princípio em mente Princípio 1 Demonstre um interesse genuíno por outras pessoas 2 Uma forma simples de causar uma boa primeira impressão Em uma festa de jantar em Nova York um dos convidados uma senhora que havia herdado dinheiro estava disposta a causar uma impressão agradável em todos Ela havia desperdiçado uma fortuna modesta em peles, diamantes e pérolas Mas não havia feito nada sobre o seu rosto Ela irradiava amargura e egoísmo Não percebia o que todos sabiam Especialmente que a expressão no rosto de uma pessoa é muito mais importante do que as roupas que a pessoa usa Charles Schwab me contou que o seu sorriso valia um milhão de dólares E provavelmente ele estava atenuando a verdade porque a personalidade o charme e a sua habilidade de fazer as pessoas gostarem dele eram quase que completamente responsáveis pelo seu sucesso extraordinário E um dos fatores mais agradáveis em sua personalidade era o seu sorriso cativante As ações falam mais alto do que as palavras e um sorriso pode dizer Eu gosto de você Você me faz feliz Estou feliz em te ver É por isso que os cachorros se dão bem Eles estão tão felizes em nos ver que fazem de tudo para nos agradar Então, naturalmente estamos felizes em vê-los O sorriso de um bebê produz o mesmo efeito Você já esteve na sala de espera do consultório médico e olhou ao redor para ver os rostos tão carrancudos das pessoas aguardando o médico impacientemente? O Dr. Stephen K. Sproul um veterinário em Raytown, Missouri contou-nos sobre um dia típico de primavera quando a sua sala de espera estava cheia de clientes aguardando para vacinar os seus animais de estimação Ninguém estava conversando e todos provavelmente estavam pensando sobre uma dúzia de coisas que gostariam de estar fazendo ao invés de perder tempo sentados naquela sala Ele contou em uma de nossas classes Havia seis ou sete clientes aguardando quando uma jovem entrou com um bebê de nove meses e um gatinho Como por algum motivo de sorte ela sentou-se próxima a um cavalheiro que estava mais do que enfurecido pela sua longa espera pelo serviço Logo em seguida o bebê simplesmente o olhou e deu um grande sorriso tão característico dos bebês O que foi que o cavalheiro fez? O que você e eu teríamos feito é claro Ele sorriu para o bebê Logo ele começou a conversar com a mulher sobre o seu bebê e sobre os seus netos e em seguida toda a recepção estava participando e o tédio e a tensão foram convertidos em uma experiência agradável e divertida Um sorriso insincero? Não Isso não engana ninguém Nós sabemos que é mecânico e nós o ressentimos Eu estou falando sobre um sorriso verdadeiro um sorriso emocionante um sorriso que vem de dentro o tipo que teria um bom preço no mercado O professor James V. McConnell um psicólogo da Universidade de Michigan expressou o seu sentimento sobre um sorriso As pessoas que sorriem ele disse tendem a gerenciar ensinar e a vender mais eficientemente e a criar filhos mais felizes Há muito mais informações em um sorriso do que num olhar carrancudo É por isso que a motivação é muito mais eficiente do que a punição como técnica de ensino A gerente de recursos humanos de uma grande loja de departamentos da grande Nova York contou-me que ela preferia contratar um vendedor ou uma vendedora que ainda não tivesse concluído a escola se ele ou ela tivesse um sorriso agradável do que contratar um doutor em filosofia com um rosto carrancudo O efeito de um sorriso é poderoso mesmo quando não visto Empresas telefônicas nos Estados Unidos têm um programa chamado de Poder Telefônico oferecido aos funcionários que usam o telefone para vender os seus serviços ou produtos Nesse programa eles sugeriam que você sorrisse enquanto falasse ao telefone O seu sorriso era percebido através da sua voz Robert Cryer gerente de um departamento de uma empresa de computação de Cincinnati, Ohio contou-me como ele obteve sucesso ao encontrar o candidato certo para um cargo tão difícil de preencher Eu estava desesperadamente tentando recrutar um PhD em ciência da computação para o meu departamento Finalmente encontrei um jovem com as qualificações ideais que estava concluindo o curso na Universidade de Purdue Após diversas conversas telefônicas fiquei sabendo que ele teve diversas propostas de trabalho de outras empresas muitas delas maiores e mais conhecidas do que a minha fiquei feliz quando ele aceitou a minha proposta Após começar o trabalho perguntei-lhe por que ele havia aceitado a minha proposta acima das outras Ele fez uma pausa por um momento e depois disse Eu acho que é porque os gerentes das outras empresas falavam ao telefone fria e comercialmente de forma que me faziam sentir como outra transação de negócios A sua voz parecia tão feliz em receber a minha ligação como se você realmente quisesse que eu fizesse parte de sua organização Você pode ter certeza que ainda estou atendendo o meu telefone com um sorriso O presidente da diretoria de uma das maiores produtoras de borracha nos Estados Unidos contou-me que de acordo com as suas observações as pessoas raramente obtêm êxito a não ser que se divirtam fazendo isso Esse líder industrial não colocava muita fé no antigo provérbio de que o trabalho árduo é a única chave que pode destrancar a porta de nossos desejos Eu já conheci pessoas ele disse que obtiveram êxito porque eles se divertiam dirigindo os seus negócios Mais tarde eu vi aquelas pessoas mudarem quando a diversão se tornou trabalho os negócios ficaram chatos perderam toda sua diversão nisso e elas falharam Você deve se divertir quando você se encontrar com as pessoas se você espera que elas se divirtam conhecendo você Pedia milhares de homens e mulheres de negócios para sorrirem para alguém a cada hora por uma semana e depois virem para a classe para falar sobre os resultados Qual foi o resultado? Vamos ver Aqui está uma carta de William B. Steinhardt um corretor de Nova York O seu caso não é isolado De fato é típico de centenas de casos Estou casado há mais de 18 anos escreveu o Sr. Steinhardt e em todo esse tempo eu raramente sorri para minha esposa ou falei-lhe uma dúzia de palavras do momento em que eu me levantava até o momento em que estivesse pronto para ir à empresa Eu era um dos piores resmungões que já andaram pela Broadway Quando você me pediu para dar uma palestra sobre a minha experiência com sorrisos pensei em experimentar isso por uma semana Então, na manhã seguinte enquanto penteava o meu cabelo olhei para o meu rosto carrancudo no espelho e disse a mim mesmo Bill, você vai tirar essa expressão de mau humor desse seu rosto triste hoje Você vai sorrir E você vai começar agora mesmo Enquanto eu estava tomando o meu café da manhã saldei a minha esposa com um Bom dia, meu bem e sorri enquanto dizia isso Você me avisou que ela poderia ficar surpresa Bem, você subestimou a sua reação Ela ficou perplexa Ela estava chocada Falei-lhe que no futuro ela poderia esperar isso com mais frequência e eu continuei a fazê-lo a cada manhã Essa minha mudança de atitude trouxe mais felicidade ao nosso lar em dois meses desde que eu comecei do que em todo o ano passado Quando eu saio para o trabalho eu cumprimento o ascensorista no elevador do apartamento com um bom dia e um sorriso Eu cumprimento o porteiro com um sorriso Eu sorrio para o caixa no metrô quando eu peço o meu troco Enquanto estou no chão da bolsa de valores eu sorrio para as pessoas que até então não tinham me visto sorrir Logo, verifiquei que todos estavam sorrindo para mim Eu trato aqueles que vêm a mim com reclamações ou descontentamentos de uma forma divertida Eu sorrio enquanto eu os ouço e descobri que acordos se tornam mais fáceis Eu vejo que os sorrisos estão me trazendo dólares muitos dólares a cada dia Eu compartilho o meu escritório com outro corretor Um dos seus funcionários é um jovem agradável e eu estava tão feliz com os resultados que eu estava obtendo que falei-lhe recentemente sobre a minha nova filosofia de relações humanas Então ele confessou que quando eu cheguei para compartilhar o meu escritório com a sua empresa pensou que eu era um terrível resmungão e só recentemente havia mudado de ideia Ele disse que eu era realmente humano quando sorria Também já eliminei a crítica do meu sistema Eu demonstro apreciação e elogio agora ao invés de condenação Parei de falar sobre o que eu queria Agora eu estou tentando enxergar o ponto de vista da outra pessoa E essas coisas literalmente revolucionaram a minha vida Eu sou um homem completamente diferente agora Um homem mais feliz mais rico em amizades e felicidade As únicas coisas que importam no final das contas Você não sente vontade de sorrir? Então o que vai fazer? Duas coisas Primeiro faça um esforço para sorrir Se você estiver sozinho faça um esforço para assobiar Sussurre um cântico ou cante Haja como se você já estivesse feliz e isso o fará feliz Aqui está o que o psicólogo e filósofo William James disse A ação parece seguir o sentimento Mas na verdade ação e sentimento andam juntos E ajustando-se à ação que está sob o controle mais direto da vontade nós podemos indiretamente ajustar esse sentimento que não está Portanto o soberano caminho voluntário à alegria se perdermos a nossa alegria é sentar-nos alegremente e agir e falar como se a alegria já estivesse lá Todos no mundo estão buscando a alegria e só há uma forma de descobri-la Isso é controlando os seus pensamentos A felicidade não depende das condições externas Ela depende das condições internas Não é o que você tem ou quem você é ou se o que está fazendo o deixa feliz ou infeliz É o que você pensa Por exemplo duas pessoas podem estar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa Ambas podem ter a mesma quantidade de dinheiro e prestígio e mesmo assim uma pode ser infeliz e a outra feliz Por quê? Por causa de uma atitude mental diferente Já vi tantos rostos felizes entre camponeses pobres trabalhando com as suas ferramentas primitivas no calor escaldante nos trópicos quanto os vi em escritórios com ar-condicionado em Nova York Chicago ou Los Angeles Não há nada bom ou ruim disse Shakespeare mas o pensamento o torna assim Certa vez Abraham Lincoln disse que muitas pessoas são tão felizes quanto as suas mentes as permitem estar Ele estava certo Vi uma ilustração realista dessa verdade enquanto subia a escadaria da estação da Long Island Railroad em Nova York Diretamente à minha frente havia 30 ou 40 meninos aleijados com muletas se esforçando em subir as escadas Um menino precisava ser carregado Fiquei surpreso com as suas risadas e a sua satisfação Falei ao senhor responsável pelos meninos Ah, sim ele disse Quando um menino percebe que ficará aleijado por toda a vida primeiro ele fica chocado mas depois disso ele aceita o seu destino e depois se torna feliz como os meninos normais Senti vontade de tirar o chapéu para aqueles meninos Eles me ensinaram uma lição que espero nunca esquecer Trabalhar sozinha em uma sala fechada de um escritório não apenas é solitário mas nega às pessoas a oportunidade de fazer amigos com outros funcionários da empresa Senhora Maria González de Guadalajara México tinha esse trabalho Ela invejava compartilhar a amizade das outras pessoas na empresa quando elas ouvia conversar e rir Quando passava por elas no corredor durante as primeiras semanas de trabalho ela timidamente virava o rosto Após algumas semanas ela disse a si mesma Maria você não espera que estas mulheres venham conversar com você você deve ir ao seu encontro Na próxima vez que ela foi ao bebedouro ela colocou o seu sorriso mais resplandecente e disse Oi, como você está hoje? Para cada pessoa que a encontrava O efeito foi imediato Sorrisos e ois foram correspondidos O corredor parecia mais brilhante O trabalho mais amigável Relacionamentos se desenvolveram e alguns se tornaram amizades O seu trabalho e a sua vida se tornaram mais agradáveis e interessantes Ouça atentamente esse conselho sábio do ensaísta e editor Albert Hubbard Mas lembre-se ouvindo-o não fará nenhum bem a não ser que você o aplique Sempre que você sair levante o queixo carregue a coroa de sua cabeça bem alto e encha os pulmões completamente Beba a luz do sol cumprimente os seus amigos com um sorriso e coloque a sua alma em cada cumprimento de mão Não tenha medo de ser incompreendido e não perca nenhum minuto pensando sobre os seus inimigos Coloque em sua mente exatamente o que você gostaria de fazer e então sem mudar de rumo você irá diretamente para o alvo Pense em coisas grandes e esplêndidas que você gostaria de fazer e então com o passar dos dias você se encontrará inconscientemente aproveitando as oportunidades necessárias para o cumprimento de seu desejo assim como o inseto coral tira da maré que está subindo o elemento que precisa Imagine em sua mente a pessoa mais capaz útil e sincera que você deseja ser e o pensamento que você tem te transformará a cada hora naquela pessoa em particular O pensamento é supremo Preserve uma atitude mental correta a atitude de coragem franqueza e de bom ânimo Pensar corretamente é ser criativo Todas as coisas vêm através do desejo e cada oração sincera é respondida Nós nos tornamos naquilo em que nossos corações estão fixados Levante o queixo e mantenha a coroa da sua cabeça erguida Somos deuses em uma crisálida Os antigos chineses foram muito sábios sábios nas coisas deste mundo e eles tinham um provérbio que você e eu deveríamos recortar e colar dentro de nossos chapéus O ditado diz Um homem sem um rosto sorridente não deve abrir uma loja O seu sorriso é uma mensagem de sua boa vontade O seu sorriso ilumina a vida de todas as pessoas que o veem Para uma pessoa que já viu uma dúzia de pessoas se franzirem com expressões de mau humor ou virarem os seus rostos O sorriso no seu rosto é como o sol rompendo pelas nuvens Especialmente quando esta pessoa está sob pressão de seus chefes seus clientes seus professores pais ou filhos um sorriso pode ajudá-la a perceber que tudo não está perdido que existe alegria no mundo Há alguns anos uma loja de departamentos na cidade de Nova York em reconhecimento às pressões enfrentadas pelos vendedores durante a corrida do Natal presenteou os leitores de suas propagandas com a seguinte filosofia simples O valor de um sorriso no Natal Não custa nada mas cria muito Ele enriquece aqueles que o recebem sem empobrecer aqueles que o dão Acontece rapidamente e a sua memória às vezes dura para sempre Ninguém é tão rico que pode viver sem ele e ninguém tão pobre mas que se torna rico pelos seus benefícios Ele cria felicidade no lar promove a boa vontade numa empresa e é um sinal entre amigos É um descanso aos cansados como a luz do dia aos desencorajados como a luz do sol aos tristes e o melhor antídoto da natureza para a confusão Mas não pode ser comprado mendigado emprestado ou roubado porque é algo que não tem nenhum valor a alguém até que seja dado E se durante a corrida de última hora no Natal alguns de nossos vendedores estiverem muito cansados para lhe dar um sorriso podemos pedir que você deixe um dos seus? Porque ninguém precisa de um sorriso tanto quanto as pessoas que não têm mais nenhum para dar princípio 2 sorria que não têm um sorriso que não têm mais que não têm mais que não têm